Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo do Rio de Janeiro a participação dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira, em um seminário sobre a reforma da Previdência. Vamos acompanhar. A reforma da Previdência no Brasil, evidentemente. Haverá ampla oportunidade hoje para nós discutirmos, haverão vários especialistas falando, sobre as características e as propostas da reforma da Previdência. O aspecto fundamental, no entanto, é a necessidade da reforma da Previdência. Quer dizer, é esta a questão central, seja do debate na sociedade, seja do debate do Congresso Nacional, que é, evidentemente, o órgão que vai aprovar a reforma. Então, eu gostaria de centralizar um pouco essa parte de abertura do seminário hoje na questão da necessidade da reforma. Por que precisa fazer a reforma? Evidentemente, de uma maneira mais geral, se discute sobre a questão dos grandes números e começam a se discutir questões interessantes. O Jornal de São Paulo, por exemplo, hoje traz um questionamento, sugerindo que há uma inflada, digamos, pelo governo nos números futuros da Previdência nas projeções nas próximas décadas, por usar o índice de correção do salário mínimo atual. Mas isso é base, note bem, onde se coloca a discussão. Isso é básico em qualquer projeção. Não se pode fazer projeções baseadas em mudanças de regras estabelecidas hoje. Os próximos governos vão eliminar o ganho real do salário mínimo pelas próximas décadas. Não é razoável se fazer uma proposta dessa como previsão. Podemos até, ou não, fazer uma proposta dessa numa mudança específica, como o governo, naquele momento, desse seja o caso. Agora, como é que nós vamos decidir? Não, em mil, em dois mil e quarenta e um, quarenta e dois, o governo não vai adotar um ganho real na Previdência, vai adotar o seguinte critério. E vai por aí. Em resumo, a provisão mais razoável é manter a regra atual. Bom, isso apenas para se colocar a questão fundamental para a abertura de debate hoje, que é a questão da necessidade da reforma da Previdência. Eu gostaria de destacar a presença do secretário da Previdência, Marcelo Caetano, que vai estar falando mais tarde, do Guilherme Mercês, economista-chefe do Filjão, o Sérgio, o Fábio Gambiadi, economista do BNDES, especialista nesse assunto, a Andréia Levy, o assessor especial da Mão Geral e a imprensa, e senhoras e senhores, e vamos então partir para o que realmente interessa, que é o debate. Vamos começar aqui com a evolução do gasto primário do governo central. O gasto primário do governo central, em 1991, foi de 10,8% do PIB. Gasto primário com um percentual do PIB. E nós vamos ver em vermelho o último ano de cada mandato presidencial. Então, nós vamos ver em 94, 3,6%, 98, 14,8%, 2002, 15,9%, 2006, 16,8%, 17, 2010, 18, em 2014, 19,7% em 2016. E isto mostra uma coisa impressionante, que se nós olharmos as barras em vermelho, nós vamos ver que a despesa primária, ela cresce sempre como percentais do PIB em todos os mandatos, todos. 94, último mandato do Itamar, 98, último e único do Itamar, 98, primeiro do Fernando Henrique, 2002, segundo do Fernando Henrique, 2006, primeiro do Lula, 2010, segundo do Lula, 2014, a Dilma. Portanto, nós temos uma trajetória de aumento constante independente do governo. É verdade, é verdade, é verdade, que houve uma aceleração aqui nos gastos de 2014, 2015 e 2016. É verdade. Mas é constante e é praticamente uma reta este crescimento. Por quê? Qual é a razão disso? A razão disso, nós vamos examinar em seguida. Se nós olharmos este 8,7% de crescimento total de 1991 a 2015, não está incluído ainda a 2016, mas a trajetória é similar, 28,7% de PIB, 5,6% são benefícios previdenciários e assistenciais. Então, isto mostra onde está o problema. A evolução dos benefícios previdenciários e assistenciais é simplesmente impagável a médio e longo prazo para o Brasil. Eu não estou aqui entrando nas projeções futuras para discutir, para não entrarmos nessa discussão, pelo menos por enquanto, qual é o índice que se usa, como é que vai indexar o salário mínimo, como é que não vai, porque nós podemos projetar qualquer coisa. No entanto, o que é importante mencionar é que, se olharmos o passado, isso é um fato. Já que estamos no Rio de Janeiro, eu vou citar um carioca típico, que foi o cronista Nelson Rodrigues, que dizia, entre outras coisas, nada mais brutal do que o fato. Existe um argumento falacioso que todas as receitas vinculadas à seguridade social, etc., são suficientes e que existe um superávit de R$ 100,1 bilhões da Previdência. Onde é que está o problema deste cálculo, para nós olharmos aqui com calma? É que ele leva em conta todas as receitas vinculadas à seguridade social, contribuição social sobre lucro líquido, PIS-PASEP, etc., além do regime geral e do regime próprio, outras receitas do orçamento de seguridade, e leva em conta apenas, está certo, aqui, as despesas do INSS e do regime próprio do setor público. Se nós levarmos em conta todas as despesas da Seguridade Social, no entanto, o assistente social, saúde, abono, salarial, seguro, desemprego, são despesas da Seguridade, porque aqui está se levando em conta todas as receitas da Seguridade, e nós temos claramente um déficit de R$ 180 bilhões. Portanto, é importante mencionar, é importante deixar claro de que existe um déficit enorme e crescente nas contas da Previdência Social no Brasil. E é verdade também de que esta ideia de que não há déficit é uma ideia que está sendo muito propagada, etc., existem muitas pessoas que acreditam nisso, é verdade, não há dúvida. Agora, o que interessa não é a publicidade, o que interessa são os fatos. Os fatos é que existe um déficit enorme. Vamos falar da Previdência Rural. Muitos dizem, não, mas a Previdência Rural não é necessariamente o grande problema. Se nós olharmos os dados, nós vamos ver aqui a Previdência Urbana em azul e a Previdência Rural em vermelho. Nós vamos ver que o déficit da Previdência Rural em 2002 era R$ 14,7 bilhões, chegando a R$ 103,4 bilhões em 2016. Se adicionarmos o déficit da Previdência Urbana, que aconteceu já em 2016, nós chegamos aí a um número de 150. Bem, o déficit da Seguridade Social é maior do que o da Previdência, tão preocupantes quanto o nível de déficit da Seguridade e a sua trajetória. A necessidade de financiamento aumentou apenas em 92 bilhões no ano passado, alcançando 258 bilhões. Evidentemente, os senhores e as senhoras terão ampla possibilidade de discutir todos esses números no curso da manhã hoje. O ministro Diogo vai falar, aliás, acabou de chegar, o secretário Marcelo Caetano, especialistas, etc. Fábio Gambiade e outros, nós vamos ter aí o Andréa. Nós teremos uma grande oportunidade de discussão. Outra coisa muito interessante é a questão do gasto da Previdência comparado com a chamada razão da dependência. Vamos comparar aqui. Primeiro, o gasto da Previdência, gasto, estou falando em déficit, estou falando em gasto, da Previdência com percentagem do PIB. No Brasil, cerca de 13% do PIB. Equivalente a, aqui, índice da França e da Alemanha. E maior do que o Japão. O Japão está um pouco, está ao redor de 10%, um pouco abaixo. Bom, até aí vamos ver. Aqui é a razão de dependência. População acima de 65 anos de idade, de 65 para cima, e população entre 20 e 64. Então, nós vamos ver que o Japão, por exemplo, tem pessoas de 65 ou mais, praticamente o número, quase a metade de pessoas em idade ativa, na sua maioria, de 20 a 64. Portanto, nós temos claramente, no Japão, uma tendência a ter um número de aposentados muito maior. É normal. Porque o número de pessoas que têm 65 ou mais é praticamente a metade do número de pessoas de 20 a 64. Pois bem, a despesa de previdência no Japão com o percentual do PIB é menor que a do Brasil. Então, nós mostramos aí a insustentabilidade do quadro brasileiro. O Brasil, com a população relativamente jovem, temos comparação internacional, tem uma despesa de previdência já maior com o percentual do PIB do que, por exemplo, a do Japão. E essa tendência tende a piorar com o tempo comparado com outros países. Isso é a razão de dependência como ela tende a evoluir no Brasil. Por razões diversas, demográficas e mudanças estruturais, os países europeus, por exemplo, tendem a estabilizar isso no futuro, segundo tendências atuais. Se nada for feito em relação à mudança da providência, esta é a evolução com o percentual do PIB de benefícios previdenciários. 91,3,3% do PIB eram os benefícios previdenciários. 2016, 8,1% hoje. E 17,2% em 2060. De novo, existem, sim, previsões aqui que imutem questões relacionadas, por exemplo, a qual é a projeção do crescimento do PIB. Sim. Qual é a projeção do índice de indexação dos benefícios? Salário mínimo. Sim. E como é que vai indexar o salário mínimo? A regra atual. Não há outra forma de se fazer essa projeção. Então, é esta a evolução. Outra coisa interessante e preocupante. Esse é o orçamento da União, em 2017, por percentuais aqui. Então, nós temos, por exemplo, do total do orçamento, o regime geral e o regime próprio, nós temos aqui 50,4% do orçamento. E o benefício de prestação continuada, isto é, idosos, deficientes, etc., 4,2%. Então, este é como sobe as despesas da Previdência e outros benefícios. E aqui é o teto de gastos, já incorporado na Constituição. E fundamental para a recuperação econômica do país. Inclusive, a crítica que muitas vezes muitos economistas fazem hoje é que o ajuste fiscal está muito gradual. Deveria ser mais radical. Eu falo sobre isso em seguida, para a gente não desviar um pouco o assunto. Mas mesmo com isso, quer dizer, com o teto dos gastos, nós vamos ver que, mesmo que as despesas, todas as demais despesas caíssem para 33% do orçamento, versus os 45% hoje, mesmo assim não teria espaço. Por quê? Pela evolução das despesas previdenciárias. Então, este é o quadro fundamental. Quer dizer, o que teria se contrair com o tempo outras despesas é insustentável para o funcionamento do país. Com a reforma proposta, sim. Existe ainda uma evolução das despesas da Previdência. Não nos enganemos com isso. Mas, pelo menos, ela permite que em 10 anos ainda sobre um espaço de um terço das despesas totais do orçamento para outras despesas. É impressionante isso. É um terço. É o que sobra. Está certo? Depois da reforma da Previdência... Depois da reforma da Previdência. Antes, se não foi feita a reforma, nós vamos ver que, mesmo com uma contração grande das demais despesas para um terço apenas do orçamento, não cabe. Então, vamos seguir. Taxa de reposição. É outro dado interessante. Razão entre o valor da aposentadoria e salário. É uma medida da suposta generosidade. No Brasil, a taxa de reposição, isto é, razão entre o valor da aposentadoria e salário, quer dizer, o valor médio da aposentadoria, cerca de 76% do salário médio. Está certo? A média de países europeus é 56%. Então, é uma medida impressionante. Quer dizer, como a Previdência Social brasileira, dentro das condições de renda do país. É bastante generosa. O único país europeu que tem um pouquinho maior do que o Brasil, essa razão, é Luxemburgo. É uma cidade-estado, pequeno país, Centro Financeiro Internacional, muito rico, educado. Mas vamos em frente. Outro dado interessante. Benefícios assistenciais BPC. O valor dos benefícios em relação ao PI per capita. Vamos comparar. Aqui, o Brasil, 33%, que é benefícios assistenciais comparado com a renda per capita. Médio. Aqui é uma média internacional. Vamos ver, por exemplo, México. Condições similares à do Brasil, econômicas e sociais. 1%. Índia, 2%. Colômbia, 5%. Hungria, Estados Unidos, 16%. Brasil, 33%. Tem um país que tem uma razão ainda maior do que o Brasil, a Bélgica. País europeu, rico e com problema fiscal, aliás. Então, nós temos, portanto, de novo, uma questão. Tudo comparado em função da capacidade do país de produzir renda. Não tem dúvida. A questão da idade. Isso aqui é um valor absoluto. A idade média de aposentadoria no Brasil, considerando-se em comparação com outros países. Aposentadorias especiais e por tempo de contribuição traz a idade média do Brasil para baixo. Incentiva os trabalhadores a saírem do mercado de trabalho. Então, a idade média no Brasil é 59,4%. E, se nós olharmos, por exemplo, no México, mais uma vez, o México, porque o México, condições econômicas, sociais similares ao do Brasil, 72 anos a idade média de aposentadoria. Coreia, 71%. Chile, 69%. E vai por aí. Então, o Brasil, 59%. E, de novo, o Luxemburgo é o único país aqui, mostra que tem uma idade média um pouquinho menor do que o Brasil. Agora, tem um outro dado interessante que precisa ser levado em conta. Alguns dizem, mas a reforma vai prejudicar os de menor renda. Não. Hoje, o que está na Constituição é aposentadoria por 65 anos de idade, condição 1, condição 2, 35 anos de contribuição. A interpretação foi dada a essa norma e que prevalece é de que é ou 65 ou 30 de idade ou 35 anos de contribuição. Essa é a norma que prevalece no Brasil hoje. Pois bem, o que acontece? é que os trabalhadores de menor renda eles entram e saem do mercado de trabalho, entram e saem do mercado de trabalho e grande parte não chega aos 35 anos de contribuição antes dos 65 anos de idade. Então, os trabalhadores da parcela de 20% de menor renda tendem, na sua grande maioria, a se aposentar por idade aos 65. Isso não vai alterar. Quem, na realidade, se aposenta mais cedo no Brasil é aqueles de faixa de renda superior, que tem a possibilidade de ter carteira assinada, etc., ou estar contribuindo durante todo o seu período de trabalho. Eu não vou entrar em muito detalhe desse gráfico, ele é um pouco complicado, mas a conclusão desse gráfico é que, quanto mais generosa a previdência, isto é, quanto mais cara a previdência, é a maior taxa de juros que prevalece na economia, taxa de juros estrutural. Não estou falando da taxa de juros fixada periodicamente pelo Banco Central Selic, porque isso é questão do ciclo monetário. Mas, estamos falando aqui da taxa de juros estrutural da economia, que é algo, uma tendência de longo prazo. Devido à demografia, gastos com a previdência vão aumentar, com o tempo. E esta proposta visa exatamente manter isso relativamente estável os benefícios previdenciários. Portanto, é exatamente o que eu gostaria de deixar a todos as senhoras e os senhores como mensagem fundamental. É absolutamente imprescindível fazer a reforma da previdência do Brasil. Vou mais longe. Não é uma questão de opinião ou de preferência, seja ideológica, seja de qualquer ordem. A reforma da previdência é uma necessidade. Ela, se não for feita, será insustentável. Nós estamos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está enfrentando problemas de solvência grave do Estado. Uma das razões é a previdência. Grande parte dos Estados estão tendo problemas nessa linha de uma sustentabilidade em cheque a médio e longo prazo por causa da previdência. Portanto, entre outras coisas, mas a previdência é fundamental. Portanto, nós temos que fazer esta reforma agora quando temos tempo para fazer essa reforma sem ter problemas graves a curto prazo no orçamento da União. Existem países que tiveram que chegar lá e tiveram que enfrentar. Grécia, Portugal. Existiram países até que tiveram que fazer cortes muito fortes na aposentadoria daqueles já aposentados. Não se fala isso no Brasil. Nem se fala. Pode nem falar. E está certo. Não é o caso. Por quê? Porque nós estamos discutindo uma reforma da previdência a tempo antes de quebrar. Muito antes. Então, nós não podemos ficar postecipando, postergando, etc., porque senão a solução lá na frente vai ser muito pior. E eu estava discutindo com um grande líder político brasileiro há pouco tempo, um certo tempo, e ele me disse mas a previdência no Brasil é muito generosa, muito boa e começou a mostrar muitas dessas coisas, como a previdência brasileira era melhor do que de outros países, etc. Eu digo perfeitamente, eu tenho toda razão. Agora, a minha questão é a seguinte, a minha pergunta, quem paga? Sociedade brasileira tem que ter capacidade de pagar. Este é o ponto. Ele falou, você tem um ponto importante aí. Pois é, é esta a questão, é esta a questão crucial. Nós temos que ter uma previdência sustentável. Em resumo, a grande mensagem é, e deve ser a seguinte, mais importante do que discutir se a pessoa vai ser, vai se aposentar a 59, ou 58, ou 65, ou o que for, discutir o fato de que é importante para todos terem certeza que vão receber a aposentadoria e receber nesse valor combinado. Isso aqui é importante. Isso aqui é fundamental. Por exemplo, senão nós entramos em uma discussão subjetiva. Eu recebi um e-mail para terminar, eu recebi um e-mail de um cidadão que eu não conheço, um dia desse, ele, mais ou menos, imaginou qual era o meu e-mail, não é difícil, e imaginou e testou e chegou o meu e-mail, chegou para mim. Tudo bem. Aí ele disse o seguinte, eu comecei a contribuir aos 18, etc., e durante toda a minha vida, eu continuo, não falou a idade, mas eu suponho que ele estava mais ou menos no meio do caminho, ele falou, eu tenho planos de me aposentar aos 53, 35 anos de contribuição. E ele continua, e eu não gosto de trabalhar. E depois ele diz, e eu prefiro me aposentar mais cedo e gozar da vida. Tá. E, portanto, por que o senhor quer me fazer trabalhar mais? Muito bem, eu respondi a ele, por mim, você pode se aposentar aos 45, não tem problema nenhum, só que alguém tem que pagar isso. e quem tem que pagar é a sociedade brasileira. Sem resposta. Tá certo? Não falou mais nada. Resumo, sucesso, bom trabalho hoje, vamos em frente. Obrigado. Muito obrigada. Agradecer a presença, a participação do ministro da Fazenda Henrique Meirelles. Tá ruim, né? Tá. Antes de chamar nosso próximo palestrante de abertura, ministro Diogo Oliveira, eu queria fazer dois avisos. Primeiro, que o nosso seminário está sendo transmitido pela NBR, canal do governo federal, em canal aberto, e pela página do Facebook do Portal Brasil. Então, vocês podem avisar amigos, suas redes de relacionamento, que esse evento tem transmissão NBR, canal aberto, de televisão, e pelo Facebook do Portal Brasil. Há uma equipe de técnicos, de especialistas em previdência, e muito bem informados sobre a proposta de reforma, mobilizada para responder às perguntas também que estão sendo encaminhadas pelas redes sociais. Pode usar a hashtag PreveInforma, PreveInforma, no Twitter, ou na página do Portal Brasil, no Facebook. Elas já estão sendo respondidas e acho fundamental informá-los disso, porque, obviamente, nem todas as perguntas que nós recebemos aqui conseguirão ser respondidas. Então, agora, vou chamar o ministro Diogo Oliveira para fazer ministro do Planejamento, para a sua abertura, e, na sequência, daremos início, então, ao painel seguido de debate. Ministro, bom dia. Alô? Alô? Aqui, aqui, melhor. Ótimo, obrigado. Alô? Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar aqui o ministro Henrique Meirelles, o secretário Marcelo Caetano, o doutor Fábio Jambiagi, Guilherme Messez, economista do sistema Feijan, Andréa Levi, Flávia Oliveira, Flávia Oliveira e demais participantes aqui do evento. Eu, evidente que esse tema já é um tema que tem sido bastante debatido ultimamente e as informações começam a se repetir. Mas, nesse caso, a repetição não é um defeito, é uma necessidade. A gente precisa repetir, repetir, mostrar os números de novo, de novo, de novo, porque há uma tentativa de distorcer a realidade e criar uma cortina de fumaça a respeito da previdência. Então, a gente tem que fazer um esforço continuado de demonstrar os números e demonstrar a proposta que está sendo feita. Primeiro, importante mencionar que as ações que o governo tem tomado desde o início do governo do presidente Michel Temer já vêm produzindo efeitos importantes para o país. O principal elemento desse resultado que estou mencionando é a geração de empregos no último mês de fevereiro. Então, você vê que esse é o objetivo da política econômica, gerar emprego, gerar renda, crescimento econômico. As outras coisas todas nós fazemos por necessidade. Ninguém tem o desejo, a satisfação de fazer ajuste fiscal, de fazer corte nas despesas, de fazer uma reforma da previdência. Isso se faz por estrita necessidade. O governo não cometeria, digamos, um equívoco de inventar uma reforma da previdência por diletantismo. É evidente que o governo só parte para fazer uma reforma dessa natureza, porque isso é estritamente necessário para conduzir o país com segurança. E é importante mencionar, aqui vou pegar do finalzinho da palestra do ministro Meirelles, que é o seguinte, nós estamos tendo a oportunidade de fazer a reforma da previdência no Brasil há tempo. Nós estamos tendo uma janela temporal para fazer. O que isso significa na prática? Significa que nós temos a oportunidade de fazer uma reforma sem cortar direitos, sem cortar benefícios, sem aumentar a carga tributária. Isso é extremamente importante de entender. Se nós postergarmos a reforma mais três anos, mais dois anos, essa janela se fecha. E aí nós teremos que fazer uma reforma de outra natureza, porque nós teremos que fazer uma reforma nas condições que outros países fizeram, como eu coloquei aqui na tela, como alguns estados do Brasil terão que fazer. E aí a situação muda totalmente de figura. A Grécia teve que fazer corte dos benefícios, reduzir os valores dos benefícios de 5% a 15%, aumentou a taxação dos aposentados de 5% a 10%. Portugal teve que extinguir o 13º, e lá tinha o 14º também dos aposentados. Colocou uma contribuição adicional, suspendeu aposentadorias precoces. O Rio de Janeiro está parcelando o pagamento. É isso que acontece quando perde a janela. Perdeu a janela para fazer, perdeu o tempo, a hora certa de fazer, a gente perde a oportunidade de fazer o que nós estamos fazendo, que é uma proposta gradual. Bom, mas o que acontece se não fizer? Aqueles que estão hoje supostamente defendendo os direitos, os beneficiários, vão ter que assumir a responsabilidade das consequências de não ter feito. Quem acha que não fazer a reforma da Previdência é uma decisão sem custo, está muito enganado. O país vai pagar um custo elevadíssimo de não fazer a reforma da Previdência. Esse custo virá, inicialmente, pelo aumento das taxas de juros gerais do país, como nós que militamos na área da economia, o juros estrutural. O que quer dizer o juros estrutural? Seria o juros normal. Em condições normais, esse juros vai ter que ser mais alto do que seria. E quanto custa isso? Isso custa muito caro. Só para se ter uma ideia, a nossa dívida hoje em torno de 3,5 trilhões de reais. Então, cada 1% de juros custa 35 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Não dá para desperdiçar a chance de economizar esse dinheiro. Então, o que nós estamos propondo? Uma proposta de reforma gradual. Por que é gradual? Primeiro, não afeta os direitos de quem já está aposentado, nem aumenta a carga tributária para ele, nem reduz o benefício. E isso é pouca coisa? Desculpa, isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. São aproximadamente 19 milhões de pessoas que simplesmente não serão afetadas. Não afetam os pensionistas. Não afetam os trabalhadores que já têm condição de se aposentar. E mais, uma regra de transição de 20 anos. Eu acho que não dá para dizer que essa reforma é uma reforma exagerada. é uma reforma que preserva os direitos já adquiridos, que evita que o país entre num ciclo de aperto de carga tributária, que faz o pior que a gente pode ter nesse momento. Um aumento de carga tributária agora significa mais recessão, significa menos emprego, menos renda. Para quem? Para todos. Não para esse grupo, aquele grupo. Todos. O país como um todo. A regra também preserva aquilo que representa 64% dos benefícios concedidos, que seja o salário mínimo. Aqueles que ganham o salário mínimo, eles não vão ter aquela regra lá que calcula quanto é o benefício. que eu até vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Bom, qual é o ponto aqui? 64% das pessoas vão ter o mesmo valor de benefício que teriam antes da reforma. Bom, mas e quem então que está perdendo? Quem ganha mais? Quem ganha mais? E quem é que ganha mais? Quem é que ganha mais na Previdência? São os... normalmente. São empregados de grandes empresas, empregados das estatais, pessoas que têm um tipo de atividade que tem menor rotatividade e que têm um salário maior. São esses que vão ter que trabalhar mais tempo e ter uma... uma nova regra de cálculo de benefício. O trabalhador rural tem sido um tema constante de discussões. O que acontece com o trabalhador rural? Como é que é o trabalhador rural hoje? O trabalhador rural hoje, em tese, deveria contribuir sobre o valor da produção. A verdade que acontece é que não há a contribuição e, ao final, é feito um sistema de declaração de trabalho e ele se aposenta recebendo o salário mínimo. qual é a consequência desse sistema? É um sistema que não tem controle, não tem como você acompanhar o que está acontecendo. Resultado disso, nós temos hoje mais aposentados rurais do que pessoas que se declaram trabalhadoras rurais acima de 60 anos de idade. Evidentemente que há aqui uma grande distorção. E o que estamos propondo? Algo muito duro? Algo muito grave? Não. Estamos propondo simplesmente que ele passe a contribuir. A Constituição não tem espaço, evidentemente, para entrar nos detalhes. Diz apenas que terá que ter a contribuição e o que nós estamos antevendo é que haverá uma contribuição semelhante ao que temos do microempreendedor individual. O que é isso? 5% ao mês sobre um salário mínimo. O que implicaria isso na prática? Que durante toda a sua vida laboral um trabalhador rural contribuiria o equivalente a 16 salários mínimos e pela expectativa de vida que ele tem hoje ele receberia 239 salários mínimos durante o período de aposentadoria. Ou seja, não é nada exagerado. Pelo contrário, é uma regra bastante gradual, bastante fácil de ser compreendida, porque ainda haverá um grande benefício ao trabalhador rural, mesmo com essa nova regra. alguns dados. De novo, gradualismo. Essa é a projeção dos próximos anos de quem vai se aposentar pela regra antiga, pela regra nova e pela regra de transição. Então, você vê, a faixa cinza seriam aqueles que teriam a regra de transição. Então, nos próximos, vamos dizer, dez anos, até 2027, você ainda vai ter preponderância quase que total das pessoas com a regra antiga, seis milhões de pessoas pela transição e apenas dois milhões de pessoas estariam na regra nova. Ou seja, durante dez anos, a imensa maioria das pessoas continuará se aposentando pelas regras antigas e pela regra de transição. São aquelas pessoas que já acumularam as condições para se aposentar e aquelas que se qualificam para a regra de transição. Ou seja, o que nós estamos propondo é uma reforma bastante gradualista e bastante adequada para o momento que nós estamos vivendo. E, repito, só é possível fazer isso se for feito agora. Se nós esperarmos dois anos, três anos, quatro anos, não será possível fazer assim. Teremos que fazer de outra maneira. A dívida pública já ultrapassou 70% do PIB e não tardará a chegar próximo a 80%. Então, são os sinalizadores que tornam a gestão fiscal do país extremamente complexa sem uma reforma de previdência. Vou passar algumas coisas. O ministro Meirelles já apresentou aqui as projeções com e sem. Vou me ater um pouco nesse quadro. Esse quadro é interessante. Quando eu somo a previdência geral, o pessoal normalmente se refere ao INSS, é o regime geral de previdência. Há os benefícios de prestação continuada. O que é? Aquele benefício para quem não contribuiu, não é rural, não contribuiu, ele pode se aposentar, recebe um benefício de prestação continuada. Aquele que tem deficiência, tem alguma condição de inabilitação, agora esqueci a palavra certa, mas é isso, porque é uma pessoa que não pode trabalhar, também recebe um salário mínimo. E somando aqui a parte dos servidores públicos federais. Resultado, nós já temos hoje 54, o ano passado, esse ano já vai para 55, 55% da despesa do governo federal para pagamento de aposentadorias, benefícios e outras coberturas e outras coberturas da previdência. Bom, mas quanto é isso de verdade em dinheiro? São mais de 700 bilhões de reais. Mais de 700 bilhões de reais. Para você ter uma ideia do que é isso, a saúde como um todo, nós vamos gastar, esse ano, aproximadamente 110 bilhões de reais. ou seja, nós estamos gastando sete vezes com previdência o que nós gastamos com saúde. A educação também deve ter alguma coisa próximo de 100 bilhões. O investimento do governo federal, o ano passado, que foi, nós fizemos um grande esforço para manter o investimento, foi 40 bilhões de reais. ou seja, nós estamos gastando 55% com aposentadoria, pensão, coberturas previdenciárias, e nós estamos gastando 4%, menos de 4% com investimento. Então, aqui não é só uma questão de quanto é, se tem déficit, se não tem déficit, é uma questão de alocação do recurso da sociedade brasileira. Essa é a pergunta. é exatamente isso que a sociedade acha que deve ser feito com o dinheiro do contribuinte? Ou não? Ou nós devemos aplicar mais com investimento, mais na saúde, mais na educação? Todo mundo vai dizer sim, temos que aplicar mais na educação, mais na saúde, mais no investimento, mais na infraestrutura. Ok, mas o dinheiro vem de alguém. O governo não tem dinheiro próprio. o governo tira dinheiro das pessoas e devolve esse dinheiro de alguma maneira, pagando a aposentadoria, pagando a saúde, pagando a educação. Então, existe um limite para isso. Então, não dá simplesmente para aumentar os outros. É preciso que a gente mude a composição, a proporção, quanto vai para a aposentadoria, quanto vai para as outras coisas. Como é que se faz isso? Reforma da Previdência, reforma do gasto. Controles que nós temos implantado em vários setores da Previdência, como, por exemplo, no auxílio-doença. Estamos fazendo a revisão do auxílio-doença, vamos ter aí uma economia de aproximadamente 7 bilhões por ano. Simplesmente fazendo o quê? Conferindo se as pessoas realmente continuam doentes. É controle. Tudo bem, nós temos que fazer isso. Mas isso não é suficiente. E aí vem o cenário mais preocupante. E se nós não fizermos nada? E se nós deixarmos a Previdência como está? A Previdência já vem tirando espaço das outras áreas do governo. A despesa, simplesmente do regime geral, ela vai aumentar 50 bilhões de reais do ano passado para esse ano. 50 bilhões é mais do que todo o investimento do governo federal. Então, só a Previdência aumenta a 50 bilhões. Então, nós precisamos estabilizar essa variável. Se não for feito nada, só a Previdência em 10 anos vai estar próximo de 80% da despesa. Aí você soma mais 10%, 12%, que é o gasto de pessoal, você vai ter 95% da despesa, simplesmente, pessoal do governo federal e Previdência. Ou seja, em 10 anos, em 10 anos, o governo está inviabilizado. Bom, mas você pode fazer uma coisa diferente. Você pode falar, não, você está fazendo isso porque você está limitando o tamanho da despesa. Você pode simplesmente aumentar a despesa. Parece ser a proposta de algumas áreas da sociedade brasileira. Não, aumenta a despesa. Por que não? Porque não existe aumentar a despesa sem aumentar também a receita. Ou então nós vamos entrar num sistema de descontrole total das contas públicas. Então, para aqueles que dizem, não, deixa a Previdência como está, nós temos que traduzir o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, aumente a carga tributária para pagar a Previdência. Quem se opõe à reforma da Previdência está simplesmente propondo que haja um aumento da carga tributária. Também tem sido feita bastante confusão a respeito dos conceitos de déficit, porque a Constituição criou um conceito que alguns países aplicam também, que é o conceito de Seguridade Social. Esse conceito engloba não só a Previdência, mas engloba também a assistência social e a saúde. Pois bem, quando nós olhamos esse cômputo, a Seguridade Social conta com receitas adicionais, que não são apenas aquelas vinculadas à Previdência. E aí, algumas pessoas fazem uma conta meio estranha. Eles pegam a Seguridade Social, colocam as receitas da Seguridade Social e aí eles falam o seguinte, olha, mas essa Previdência não entra toda na conta. a Previdência, você tira a parte da Previdência do servidor público. Esse não é a Previdência. E aí chegam a um resultado que não tem déficit. É uma mágica. A primeira pergunta é, por que a Previdência do servidor público não entra na conta? Não tem sentido. Só não pode entrar na conta se não fosse pagar, mas vai pagar, tem que pagar. o objetivo aqui é exatamente o quê? Permitir que o governo tenha recursos para pagar as aposentadorias de todas as pessoas que se aposentarem. Esse é o objetivo. Então, como é que simplesmente a pessoa vai lá e tira uma parte da conta? Fazendo a conta direito, o que nós temos é um déficit de R$ 258 bilhões, mesmo nesse conceito de seguridade social. Como é que é composto esse déficit? R$ 150 bilhões de déficit do regime geral de Previdência, R$ 77 bilhões de déficit do regime dos servidores civis e militares da União, totalizando R$ 258, aliás, perdão, mais R$ 40 e... Cadê o BPC? Aproximadamente R$ 50 bilhões de benefícios da Previdência e tudo, resumo, um déficit de R$ 258 bilhões em 2016. E aí, uma informação superinteressante. Mesmo com aquela conta errada, o ministro Meirelles passou rapidinho aqui, mas eu vou ressaltar um pouco, mesmo com aquela conta errada, tirando isso, tirando aquilo, se você simplesmente atualizar os dados para 2016, ele já estaria em déficit. Então, há uma certa tentativa de confundir o debate, então eles apresentam o dado só até 2015. Mas, simplesmente atualizando, já estaria em déficit. E a conta correta é essa que está na tela. Bom, já falamos bastante disso. O que é surpreendente aqui não é tanto o número em si que nós chegamos de R$ 150, mas é a trajetória. Você vê que nós estávamos ali, vamos lá, em 2010, o déficit era R$ 50 bilhões, R$ 40 e poucos bilhões. E, em cinco anos, seis anos, ele vai para R$ 150. Então, a trajetória é que é interessante. E por que está tendo essa trajetória? Porque a relação entre contribuintes e aposentados está mudando rapidamente. Um estudo recente do Banco Mundial fez uma projeção muito, muito preocupante. em 2030, em 2030, nós já estaremos tendo o mesmo número de contribuintes que nós temos de... Vou só conferir que eu estava vendo isso agora há pouco. O mesmo número de contribuintes que nós temos de beneficiários. E aí, matemática simples ajuda. como é que nós vamos equilibrar um sistema onde a pessoa contribui, digamos, 30 anos, aqui vamos ser benevolentes, ele contribui 30% da renda durante 30 anos e depois ele fica aposentado recebendo 80% da renda durante 30 anos. Como é que 30% da renda vira 80% da renda? Só existe um jeito de fazer isso, nosso sistema é de partição. Então, os atuais pagam para os aposentados. Então, só equilibra se você tiver mais gente contribuindo do que gente aposentada. Se eu estou te dizendo que, em breve, por questão demográfica, a quantidade de aposentados e de contribuintes vai ficar igual, essa conta não está fechando e ela não vai fechar. E não vai fechar hoje, não vai fechar lá na frente. Bom, essa mensagem é muito importante. Não é um problema só do governo federal, é um problema nacional. federal. Os estados, os municípios também precisam enfrentar a questão previdenciária. E aí, o governo federal tomou uma decisão muito importante. O que nós estamos dizendo? Olha, nós vamos tratar da questão federal e cada ente tem que tratar da sua própria questão. Por quê? Porque isso divide o ônus político de trabalhar a questão. É preciso que haja um esforço nacional. Não pode ser um esforço único do governo federal. É preciso que todos os governantes participem desse processo, coloquem as suas forças, o seu apoio para que a questão previdenciária seja enfrentada em todos os níveis. Esses números são muito conhecidos, mas, como eu disse, nunca é desimportante repetir. 65 anos é a idade mínima em uma quantidade enorme de países. Poucos países ainda hoje têm a idade mínima inferior e mais importante do que o número 65 é o fato de que a imensa, imensa, imensa maioria dos países, já têm idade mínima. Idade mínima é a regra de previdência no mundo inteiro. Isso não é uma invenção. Isso aqui é simplesmente o que nós estamos extremamente atrasados, que já foi adotado no mundo quase todo. Aliás, o oposto é que é verdade. A aposentadoria por tempo de contribuição é que é uma exceção. Pouquíssimos países ainda adotam essa regra de aposentadoria por tempo de contribuição. mas são extremamente importantes sobre o que está sendo discutido, que é a história da progressividade ou regressividade do que nós estamos propondo. Esse quadro tem duas informações muito interessantes. Primeiro, a distribuição do número de aposentadorias por modalidade, tempo de contribuição ou idade. Como já foi dito, todo mundo sabe, nós temos dois regimes no Brasil. Nós temos por idade e temos por tempo de contribuição. Brasil, 63,8% das pessoas se aposentam por idade. Quem são essas pessoas? São as pessoas que se aposentam recebendo salário mínimo, que está no quadro ao lado. 63,7% das pessoas se aposentam recebendo salário mínimo. Então, para essas pessoas, a reforma é muito pequena, ela afeta muito pouco, não afeta o que a pessoa ganha e não afeta o fato de que a pessoa já se aposenta por idade. Aqui tem a distribuição regional, a gente vê que no Nordeste há uma concentração maior ainda de aposentadoria por idade e de aposentadoria ganhando salário mínimo, o que desmistifica outro mito que tem sido propalado, de que depois da reforma ninguém mais do Nordeste vai se aposentar. É exatamente o contrário, as pessoas do Nordeste hoje já se aposentam por idade. Por quê? Porque são pessoas que ganham menos. Quem se aposenta por tempo de contribuição? As pessoas que moram no Sul e no Sudeste, onde tem grandes empresas, onde tem grandes estatais, onde as pessoas têm uma rotatividade menor e salários maiores. Outra desmistificação importante. Porque o nordestino tem uma expectativa de vida muito baixa, então, se ele se aposentar aos 65 anos, ele não vai praticamente ter tempo de aposentadoria e que, portanto, essa reforma é um absurdo. Não é verdade. Aos 65 anos de idade, a pessoa que mora no Nordeste, tem a expectativa de viver até 82 anos, portanto, mais 17 anos. Isso é média. Então, nós podemos dizer o seguinte, que, na média, as pessoas que se aposentam no Nordeste aos 65 anos receberão mais 17 anos de aposentadoria, em média. No Norte, também, aproximadamente, 82 anos, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, um pouco mais, em torno de 84%. O que esse quadro está mostrando? Que a expectativa de vida aos 65 anos é muito pouco diferente entre as regiões do país. O que é muito diferente entre as regiões do país é a taxa de mortalidade infantil. Então, as pessoas estão misturando mortalidade infantil com expectativa de vida e gerando uma informação que desvirtua a discussão, ela tira a discussão de onde realmente tem que ser. O que nós temos que discutir é quanto tempo a pessoa fica aposentada e o que está mostrado aqui é que ela ficará em torno de 17 anos aposentada no Nordeste, no Norte e no restante do país. Bom, mais alguns dados aqui para o pessoal depois debater, que é o fato de que os homens brasileiros vivem apenas 1,8 anos menos que a média da OCDE. Entretanto, ele se aposenta 4,6 anos antes. Então, de novo, porque parece estranho, um homem brasileiro se aposenta mais cedo do que um homem da OCDE, na França, na Alemanha, etc. Entretanto, ele vive menos, mas a proporção é mais de duas vezes. Esse gráfico é uma projeção exatamente do seguinte. Hoje, a média de aposentadoria por tempo de contribuição é 54,9. em 20 anos, ele vai chegar a 65. A média de quem se aposenta por idade é 60, que também vai chegar em 65. O que estou mostrando aqui? Simplesmente, aquilo que nós temos insistido. São exatamente as pessoas que ganham mais, que se aposentam por tempo de contribuição, que vão ter um processo de ajuste mais forte do que aquelas que ganham menos, que são as que se aposentam por idade. valor do benefício. Depois vocês vão ter tempo para discutir, mas a primeira coisa que ser o seguinte. Nós temos que comparar a situação atual com a situação proposta. Qual é a situação atual? A situação atual é que a taxa de reposição, já contando aquele pessoal que se aposenta com salário mínimo, o que tem uma certa margem de reserva, porque o correto mesmo seria fazer a reposição só de quem se aposenta com um salário diferente de salário mínimo. Mas tudo bem. Considerando isso, nós temos uma média em torno de 80%. hoje, o que você está propondo? Você está propondo o seguinte, o sujeito que se aposentar pela regra nova, ele vai receber no mínimo 76%. Então, não tem essa história de que a pessoa tem que trabalhar 49 anos para poder se aposentar. Não. Ela vai ter que trabalhar 25 anos de contribuição, 65 anos de idade e vai receber 76% do salário de contribuição. Se ela trabalhar mais quatro anos e chegar a mais cinco anos, 30% de 30 anos de contribuição, ela vai receber exatamente o que ela recebe hoje, que é 81% em média. Ou seja, nesse ponto que tem sido amplamente discutido, criticado, há uma clara distorção dos fatos para gerar uma discussão que não existe. Na verdade, se você pensar que hoje o tempo é 35 anos de contribuição, para quem se aposenta, 35 anos de contribuição, 65 anos de idade mais 35 anos de contribuição, ele já receberá 90%. Talvez, em muitos casos, vai ser até melhor do que a regra hoje. Mas o ponto aqui é a maneira de dizer as coisas gera uma discussão completamente falsa. E eu tenho feito isso de maneira regular quando temos conversas com parlamentares, eu pergunto, mas se eu te dissesse que a regra é que o sujeito se aposenta com 76%, mais 1% a cada ano de contribuição que exceder os 25%, você acha que seria uma regra ruim? Não, essa regra é boa, essa regra é uma regra boa. Pois é, mas é exatamente o que está dito lá, só que dito de uma forma diferente. Então, temos que desmitificar isso porque a proposta de regra de cálculo que está lá, na verdade, ela é muito próxima da regra atual. Só que ela tem um elemento extremamente importante, que é o elemento de incentivar que as pessoas continuem trabalhando, continuem contribuindo, continuem mantendo essa sustentabilidade que é necessária de você ter mais gente contribuindo do que gente aposentada. as regras atuais na verdade não funcionam para isso, elas desincentivam a aposentadoria tardia e incentivam a aposentadoria precoce. Aqui a questão das pensões, eu vou me ater mais nesse aqui do BPC, que é outra coisa importante. A regra para o BPC, quando foi criado o BPC, lá na década de 70, já era 70 anos. E o que a gente está propondo? Uma regra gradual que vai acrescentando um ano a cada dois para chegar em 70. Então, assim, de novo, a proposta que está sendo feita é uma proposta gradualista, é uma proposta que preserva os direitos, cria uma regra de transição e alcança, ao final desse processo, uma situação que melhora consideravelmente a situação econômica do país. Agora, nesse caso dos benefícios, é importante lembrar que, quando foi criado, lá na década de 70, que a expectativa de vida era muito menor, a regra já era 70%. Muito bom. Gostei da frase aqui, o pessoal caprichou. Quem entende, cuida, quem cuida, reforma. Essa é a mensagem que nós temos dado sobre essa questão da reforma da Previdência. e é muito importante chamar a atenção de que qualquer decisão a respeito desse assunto tem custos, custos elevados para todos. À guisa de defender alguns interesses de alguns grupos, quem se opõe a essa reforma está, na verdade, se opondo ao interesse do geral, do conjunto, da nação. Muito obrigado, bom dia a todos. Agradecer ao ministro Diogo Oliveira pela fala e reforçar aqui nossos avisos sobre transmissão. Esse seminário está sendo transmitido em canal aberto pela NBR e na página do Facebook do Portal Brasil. As pessoas também podem mandar perguntas com a hashtag PreveInforma no Twitter ou pela página do Portal Brasil no Facebook. Já há técnicos respondendo as dúvidas dos internautas, dos espectadores em relação à reforma. Sem mais, vamos dar início, então, agora, formalmente, ao nosso seminário, às palestras e, posteriormente, aos debates. Quem fará a primeira apresentação é Guilherme Mercês, economista-chefe do Sistema Firjan. O título do painel é A Urgência das Reformas e vamos tratar da importância, mais uma vez, da importância da reforma da Previdência, uma análise macroeconômica dessa necessidade, e o caso do Rio de Janeiro, que já foi, inclusive, citado pelo ministro Meirelles e também pelo ministro Diogo, como um exemplo da necessidade também de ajuste nos estados, nos demais entes da federação. Sem mais, então, convido o Guilherme, por favor. Guilherme. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Globo por um debate tão importante para o país. Como a Flávia disse, meu papel, mais do que discutir as questões da reforma, onde nós teremos grandes especialistas a respeito, meu objetivo aqui é traçar o cenário macro no qual a necessidade de reformas está inserida. Para ilustrar um pouco o cenário brasileiro no ano passado, acho que a variável perfeita talvez seja a taxa de câmbio. A gente, de fato, teve um ano com dois semestres bastante distintos. um primeiro semestre marcado por turbulências políticas e incertezas econômicas muito grandes, onde o risco do Brasil subiu muito. E um segundo semestre, onde você teve um novo direcionamento, um encaminhamento de uma estratégia para tratar daqueles diferentes problemas que estavam sendo vistos naquele momento. Então, no segundo momento, você teve um comportamento de valorização da taxa de câmbio que traduziu basicamente a queda do risco do Brasil. O gráfico mostra que dentro do nosso modelo de câmbio que temos na Feijan, no ano de 2016, a variável que mais contribuiu para a queda da taxa de câmbio foi justamente a queda do risco do Brasil. E no segundo semestre, essa queda realmente suplantou o aumento que havia ocorrido no primeiro semestre. Portanto, a principal variável determinante da nossa taxa de câmbio em 2016 e provavelmente que continuará em 2017, diz respeito ao risco Brasil, ou seja, diz respeito ao andamento e à intensidade com a qual as reformas propostas serão executadas. Obviamente, esse impacto no câmbio também se reflete em termos externos e quando a gente olha os indicadores de otimismo, foi de fato isso que ocorreu. A gente saiu de um cenário de muito pessimista, especialmente ali entre o início de 2015 e o início de 2016 e depois a recuperação do otimismo foi gradual até que a gente tenha hoje já um cenário com otimismo moderado, mas um cenário bastante distinto do que aquele que a gente via há alguns meses atrás. Obviamente, o cenário externo mais favorável em relação ao Brasil, aliado a um cenário interno também de percepção mais favorável quanto ao andamento da economia brasileira, trouxe impactos importantes para a atividade que a gente chama de atividade real, os níveis de atividade. E quando a gente olha tanto para a Rio quanto para o Brasil como um todo, tantos setores de indústria e de comércio já mostram que o pior já passou. O fim do poço parece já ter ficado para trás, tanto para a indústria quanto para o setor de comércio. É normal que a gente veja a indústria sentindo primeiro nos momentos de crise, mas também saindo dela primeiro nos momentos de recuperação. E é isso que os gráficos já mostram. Apesar de tanto indústria quanto comércio estarem no negativo, a tendência é de recuperação de ambos. E no Rio de Janeiro, um destaque específico é a recuperação da indústria extrativa do Rio de Janeiro, obviamente refletindo também a recuperação da Petrobras vis-à-vis o mercado de minério brasileiro. Hoje a indústria extrativa do Rio de Janeiro já caminha no campo positivo, diferente da indústria extrativa nacional, onde ainda caminha no campo negativo. E como disse o ministro Meirelles na palestra de abertura, a gente já começa inclusive, no último mês, a gente teve inclusive a primeira mensagem positiva no que diz respeito ao mercado de trabalho. Primeiro é importante dizer que, apesar dessa melhora pontual e significativa, o mercado de trabalho sem dúvida nenhuma vai ser a última variável a mostrar a recuperação da economia. Por quê? Hoje os níveis de ociosidade na indústria são muito grandes e a parte de comércio ainda sofre com uma população ainda muito apertada em termos de renda, seja pelo endividamento, seja pelo crescimento da inflação, que as perspectivas são boas, mas ainda estavam em um período muito alto. Então, a gente tem um conjunto de notícias positivas no cenário econômico, mas esse conjunto de medidas ainda tem um fator adicional, que também está relacionado ao novo direcionamento de política monetária, de política fiscal, que é o comportamento da inflação e da política monetária. a gente tem visto recorrentemente e hoje aconteceu novamente a revisão para baixo das expectativas de inflação. Hoje, a expectativa de inflação já aponta uma inflação para 2017 abaixo de 4,10%, portanto, bem abaixo da meta perseguida pelo Banco Central. E com isso, tem trazido também uma queda significativa da taxa de juros. A taxa de juros real já está em torno de 4% e se a gente pensa numa continuidade da queda das expectativas de inflação, isso traz perspectivas muito favoráveis para a recuperação da atividade. Por quê? Ao mesmo tempo que a queda da taxa de juros influencia no canal de crédito, a queda da inflação influencia no poder de compra da população. Então, é um binômio favorável também para a recuperação da atividade ao longo dos próximos meses. E por que que tudo isso melhorou? A confiança melhorou, a percepção quanto ao Brasil melhorou, a inflação tem dado sinais de queda e permitido ao Banco Central descer os juros porque, de fato, a gente identificou qual era o maior problema do Brasil e está atacando ele. Qual é o maior problema do Brasil hoje? O principal objetivo de política econômica do governo, evitar que a dívida pública ganhe uma trajetória insustentável, como a gente já viu em outros momentos no Brasil e esse gráfico não deixa dúvidas, essa é a nossa projeção, mas temos qualquer outra projeção que a gente vai buscar, vai mostrar a dívida pública subindo muito nos últimos anos, caso não seja feito um ajuste significativo das contas públicas. Qual o ponto importante? Prometo não assustar com a equação. O que interessa para a dinâmica da dívida pública, basicamente? Três variáveis, a taxa de juros real e a taxa de crescimento do PIB e o superávit primário. No que diz respeito à relação entre a taxa de juros real e a taxa de crescimento do PIB, posso dizer, e aí corroboro o ministro Henrique Meirelles, que a situação talvez possa ficar mais amena, mais rápido do que a gente imagina. Por quê? Nos últimos anos, um dos fatores da dívida ter explodido é que a taxa de juros continuou no alto e a economia, o PIB veio à lona. Portanto, isso impulsionou a taxa de dívida para cima. Agora, a gente tem um cenário mudando. Qual é o cenário? A taxa de juros descendo de forma significativa e a economia se recuperando. Então, em termos macro, a tendência é que nos próximos meses e anos a gente tenha um alívio da dívida pública advindo de um cenário macro mais favorável. Mas a gente não pode depender só da política monetária e do crescimento da economia. É preciso a gente atacar a terceira variável, que é a variável de instrumento da política fiscal. É onde a política fiscal de fato pode atuar. E essa variável é o superávit primário. E é aí que estão pautadas as estratégias do governo para a recuperação do superávit primário e, consequentemente, o objetivo de conter a escalada da dívida pública brasileira. Então, a gente pode dividir o ajuste fiscal em três grandes etapas. A primeira etapa foi o teto dos gastos, que, como eu vou mostrar, ela mudou um paradigma da economia brasileira. Por quê? Sempre a economia brasileira gastou mais do que arrecadou e sempre cobria isso de duas formas, seja via inflação, seja um aumento de carga tributária constante. A gente pode, acho que vale a pena, a gente voltar um pouco na história da dívida pública para entender isso. Lá na década de 90, a dívida subiu muito agressivamente. Por que ela subiu muito agressivamente? Porque, antes disso, a gente usava as receitas com a inflação para cobrir um déficit enorme que a gente tinha nas contas públicas. Com o fim da inflação, a gente teve uma fase de grande bonança da economia mundial, com alto crescimento, ganhos de fisco na arrecadação de tributos que permitiram a nossa dívida crescer. De 2008 a 2013, ou seja, após a crise do subprime, o cenário muda um pouco. A gente tem um crescimento muito baixo, o que dificultaria a dinâmica da dívida pública. O que nos salvou, por um lado, foi a desvalorização do real. Por que isso? O Brasil, hoje, é credor externo líquido. Portanto, toda vez que o real desvaloriza a nossa dívida pública em termos líquido, ela cai. E a gente vivia exatamente a dinâmica muito diferente antes de a gente ser credor externo líquido. Vocês podem lembrar que antes da década de 90, toda vez que o câmbio explodia, a dívida também explodia. Mas a gente conseguiu maquiar isso um pouco com a chamada contabilidade criativa que durou naquele período e permitiu com que a dívida líquida não explodisse. Mas chegou o ano de 2014, onde a gente não conseguiu mais correr para essas vertentes alternativas de subida de dívida. Então, a gente teve uma combinação de queda da atividade com o crescimento dos gastos e a impossibilidade tanto da gente fazer a economia criativa quanto a gente subir a inflação, que eu acho que é um ponto que a sociedade brasileira, de fato, não está mais disposta a deixar voltar a inflação. então o teto de gastos foi muito importante, tanto por uma questão estrutural, qual é ela? Hoje o Brasil já tem uma carga tributária equivalente a de países desenvolvidos e sem a contrapartida necessária em termos de serviços públicos e quando a gente olha para a indústria especificamente, o setor que mais sentiu a crise, a carga tributária chega, ultrapassa, na verdade, 47% de tudo que a indústria produz. Obviamente, isso é um grande fator de perda de competitividade para a indústria brasileira. E tem mais um fator conjuntural que reforça muito a importância do teto de gastos e a mudança de paradigma implementada pela essa nova equipe econômica. Como eu disse, a gente sempre cobriu gastos no Brasil com aumento de impostos ou com aumento da inflação e o teto do gastos vem mudar isso. E entendendo também que o momento conjuntural nem nos permitiria aumentar mais impostos. Por quê? Hoje, de forma inédita, a arrecadação tem tido um desempenho pior do que a atividade. Então, a atividade está caindo, a arrecadação está caindo mais que a atividade. O que isso significa? Que as empresas estão declarando a sua produção, porém, estão inadimplentes com a base tributária ou mais que isso. Com a situação atual, as empresas estão fechando. Em outras palavras, a base tributária do governo tem diminuído por conta da recessão. Portanto, se eu jogo mais peso de impostos nas empresas, a tendência é que eu coloque mais contribuíndices ainda para fora da base tributária. Em outras palavras, um aumento de imposto num contexto de recessão prolongada, como a gente vive hoje, pode, ao invés de atingir aumento da carga tributária, na verdade, significar uma queda ainda mais acentuada da carga tributária. Então, o teto de gastos é uma medida muito bem-vinda e que ataca um problema tanto estrutural quanto o problema conjuntural das contas públicas. Passado o teto de gastos, a gente tem um segundo grande desafio. E eu coloquei ele na frente da Previdência porque eu diria que ele é emergencial, assim como a Previdência, mas a Previdência, na verdade, vai ser o grande sustentáculo tanto do piso do teto dos gastos, como foi mostrado aqui anteriormente, quanto para a própria resolução dos estados. Esse estudo a gente lançou na semana passada, a gente fez no Sistema Firjan uma avaliação completa dos 27 estados brasileiros e começamos pelo primeiro ponto, a dívida. Acho que a primeira resposta a ser respondida é o problema dos estados é de fato a dívida pública? Em outras palavras, a renegociação que está sendo feita com a União precisa abarcar todos os estados? E a resposta é não. De fato, hoje, você só tem três estados cuja dívida já ultrapassou o limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal, que é 200% da receita com corrente líquida. Estamos falando de Rio de Janeiro, onde a dívida já passou de 234% da receita, Rio Grande do Sul com 213% da receita e em Minas Gerais com 203% da receita. Então, a primeira sugestão que a gente faz é que qualquer renegociação que seja feita seja focada nesses estados de forma que seja evitado qualquer custo fiscal desnecessário à própria União. Até porque a grande maioria dos estados não tem dívida nem na metade do limite legal. Portanto, estão folgados no que diz respeito à dívida. O que a gente tem visto? A gente também tem um outro trabalho que a gente avalia as contas de todos os municípios do Brasil todo ano criando um rating deles. E a gente já tinha percebido que nos três níveis de governo o grande problema é um só, é o elevado e excessivo comprometimento dos gastos públicos, dos orçamentos públicos com gastos de pessoal, tanto ativos quanto inativos. E aí está o quadro dos estados. Do total de 27 estados, os 13 deles, 13 deles, já estão com gastos de pessoal declarados acima do limite legal estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal que é de 60%. Para se ter uma ideia, aqueles mesmos estados com dívida mais alta, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, têm hoje despesas de pessoal, despesas líquidas de pessoal acima de 70% do seu orçamento. É bom lembrar, dessas despesas de pessoal já foram descontadas as contribuições previdenciárias dos servidores, inclusive dos próprios estados. Ou seja, essa é a despesa de pessoal líquida e mesmo assim nós temos 13 dos 27 estados acima do limite legal de pessoal. essa combinação de conjuntura econômica desfavorável que resulta em queda de receitas, uma rigidez muito grande do orçamento público por conta de gastos de pessoal muito elevados e uma baixa capacidade de endividamento, aqui vale lembrar que os estados são proibidos de emitir títulos desde a década de 90, após a renegociação com a dívida da União, você teve uma outra saída para os estados em termos de fonte de financiamento. Hoje, a principal fonte de financiamento dos estados chama-se restos a pagar. O que é um restos a pagar? Ele tipicamente serve para compatibilizar um ano com o outro. Exemplo, a folha de dezembro geralmente é um restos a pagar a ser pago em janeiro, mas para isso eu tenho que ter cobertura de caixa para fazer esse pagamento em janeiro. O que tem acontecido? Os estados têm, ano após ano, ficado com mais restos a pagar do que dinheiro em caixa. Ou seja, tem virado o ano no vermelho. Destaque novamente para aqueles três estados que a gente havia falado antes. Rio Grande do Sul, ele tem 41% da sua receita tomada para os restos a pagar para os restos a pagar, sem cobertura de caixa. O que significa? O Rio Grande do Sul já começou o ano de 2017 com 40% da sua receita comprometida de despesas do ano anterior e sem cobertura de caixa devida para fazer frente a isso. No Rio de Janeiro, a gente está falando de 24%, quase um quarto da receita do Estado do Rio de Janeiro de 2017 está comprometida com gastos não pagos e assumidos e aqui vale a pena frisar o conceito analisado foi o conceito de restos a pagar processados, ou seja, a obra já foi entregue, o prestador de serviço já prestou aquele serviço ou o servidor já foi emitido o contra-cheque dele, 24% da receita. Minas Gerais vem logo em sequência com quase 7% da receita comprometida de 2007 com restos a pagar de 2016. Esses estados de fato têm um problema emergencial de liquidez e que a gente está vendo na prática. Qual é? É o não pagamento de funcionários públicos, é a falta de gasolina para carros de polícia, é a falta de merenda em escolas. Isso diz respeito ao problema de restos a pagar, ao problema de liquidez que esses estados têm. E como é que você resolve um problema de liquidez, seja num estado ou numa empresa? Você pede emprestado. E como os estados não têm acesso a crédito, aqui não vejo outra solução que não um salvamento da União, pelo menos para cobrir esse buraco de caixa emergencial. E, obviamente, esse empréstimo poderia entrar no projeto de renegociação da dívida desses estados com a União. Obviamente, se eu tenho dívida elevada, gasto de pessoal elevado, restos a pagar comprometendo o ganho de parte da minha receita, a variável que sobra para ajuste é sempre investimento. de 2014 para cá, os investimentos dos estados caíram pela metade, representavam 10% das receitas, hoje representam 5% das receitas. Na prática, para nós que somos população, significa que 34 bilhões de investimentos dos estados deixaram de serem feitos nesses três anos no Brasil. E a gente está falando de obras de infraestrutura, equipamento para a segurança pública e etc. Quando a gente abre para os estados, a gente vê que em alguns estados o estado, o quadro de investimentos é ainda mais preocupante. Vamos olhar para o quadro do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, em 2016, investiu apenas 1,8% do seu orçamento. É o terceiro ano que o estado do Rio Grande do Sul investe menos 2% do seu orçamento. Obviamente, esse percentual não dá capacidade nem para o estado recapear as ruas ou fazer serviços essenciais de reposição de depreciação. O Rio de Janeiro, por exemplo, investia 16% da sua receita em 2014, hoje investe 5,4% da sua receita. Então, o quadro de queda de investimentos foi geral e está afetando justamente aqueles estados em maior estado de crise. Para fechar a conta, tanto o teto de gasto quanto a reforma dos estados, a resolução da crise dos estados, ele depende, ele não se sustenta sem a reforma da Previdência. O teto de gasto já foi mostrado aqui. Eu gostaria de dar ênfase ao quadro dos estados. A gente também, nesse trabalho que a gente fez dos estados, a gente abriu todas as Previdências Sociais dos estados. Reparem, senhores, a gente comparando o volume de benefícios pagos e o volume de contribuições pagas, não só pelos servidores, reforço, mas também pelos próprios estados, só três estados no Brasil não tiveram que fazer aporte do Tesouro para fechar as contas de Previdência no ano de 2016. Acre, Roraima e Rondônia, os estados novos. Em média, os estados aportaram 12% da sua receita para fechar a conta de Previdência. E aí a gente volta de novo para aqueles três principais estados e aí incluindo também São Paulo. O Rio Grande do Sul aportou 40% da sua receita anual do Tesouro para cobrir o déficit da Previdência daquele ano. Em Minas Gerais, essa cobertura foi de quase 28%, em São Paulo 25% e no Rio de Janeiro 21%. Esses dados deixam claro que, somados esses déficits de todos os estados, o déficit da Previdência dos estados só em 2016 superou 102 bilhões de reais. Portanto, não faz sentido a gente discutir a reforma da Previdência sem que a reforma das Previdências Estaduais também seja discutida nela. Caso contrário, a gente vai deixar um grande problema para os 27 estados, que é fazer 27 reformas da Previdência. E se a gente sabe que a dificuldade para fazer uma é muito grande, que dirá de 27? Então, a gente tem algumas questões muito importantes para serem resolvidas. Resolver a crise emergencial dos estados, colocar a reforma da Previdência dos estados dentro da reforma da Previdência de forma geral. E, acima de tudo, criar contrapartidas para os estados de forma que o acordo de reenganciação da dívida que está sendo feito hoje seja cumprido lá na frente pelas nossas contas. No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, dadas as contrapartidas exigidas hoje no acordo, o Estado do Rio de Janeiro só volta para o equilíbrio orçamentário em 2029. Eu acho que a gente não tem tempo para isso. A gente precisa de medidas mais duras e emergenciais para cobrir esse buraco e evitar uma calamidade na prestação de serviços públicos que vai fazer com que o problema fiscal que nós temos hoje se torne um problema não só social, mas um problema político, institucional, na medida que diversos decisentes já descumprem a lei de responsabilidade fiscal. Muito obrigado a todos e uma boa palestra. Obrigada, Guilherme. Vamos agora para o nosso segundo painel. A gente vai ter um intervalo ao fim do quarto painel, mas eu vou fazer um intervalo de cinco minutinhos só para vocês esticarem as pernas para a gente não perder mais tempo com o debate. a abertura dos ministros se alongou um pouco mais do que estava previsto no nosso cronograma e a gente está com o cronograma um pouquinho apertado. Para não prejudicar o debate, vamos tentar encurtar o intervalo. Bem, segundo painel, a Previdência hoje, onde queremos chegar, vamos tratar dos benefícios e da explicação propriamente das medidas propostas no projeto de reforma do governo em tramitação no Congresso Nacional e eu convido Fábio Jambiade, economista do BNDES, para essa aula. O microfone é seu. Aqui está o... Não tenho nenhuma palavra. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Obrigado a Flávia. Obrigado ao jornal O Globo pelo convite. Eu não trouxe PowerPoint, vou fazer uma apresentação oral com base nos pontos principais que eu venho destacando há anos e, além disso, eu imaginava, como estava certo, que qualquer número que eu trouxe seria redundante diante da profusão de números que estão sendo apresentados pelos colegas do debate. Eu queria basicamente tratar de duas questões, alguns poucos dados básicos para os senhores entenderem a essência da questão e, até pela questão do tempo, vou tentar facilitar o trabalho da Flávia, falar um pouquinho menos do que os 20 minutos que eu tinha direito, encarar as críticas no mundo de ver em sua grande maioria equivocadas que têm sido direcionadas à proposta de reforma ao governo. Os quatro dados básicos que eu citaria são os seguintes. Primeiro, vocês devem ter reparado que, tanto na apresentação do ministro Meirelles como na apresentação do ministro Diogo, havia um slide que eu já apresentei diversas vezes, formas parecidas, que mostra no eixo horizontal o quanto se a proporção ou a taxa de dependência ou a proporção de pessoas acima de 60 ou acima de 65 anos em relação ao total da população. E no eixo vertical, quanto os países gastam com previdência. Tentam uma nuvem de pontos e é razoável que haja uma relação direta entre essas questões no sentido de que sociedades com uma proporção mais idosa de pessoas, com uma proporção de idosos maior, é lógico que tendem a gastar uma proporção maior do seu PIB e das suas despesas com previdência. No lado direito inferior, por assim dizer, nós teríamos países que estão no lado nobre da equação fiscal, são países relativamente idosos, mas que gastam relativamente pouco com previdência. Nos cantos superior direito e inferior esquerdo, temos situações normais, países mais velhos que gastam bastante com previdência, países jovens que gastam pouco com previdência e não sei se deu para notar, se passou um pouco rapidamente por ambos slides, mas o Brasil é o único país que está no quadrante errado do gráfico e garanto a vocês que o que está errado é o país e não o gráfico. O Brasil é um país jovem que gasta muito com previdência e os especialistas estamos falando disso há 30 anos. Outro dia uma jornalista me dizia qual é a grande crítica que você tem a fazer à reforma? A única grande crítica que eu tenho a fazer é que ela está vindo com 30 anos de atraso. O ponto essencial é que chegou a hora de parar de tergiversar. Nos próximos 30, 40 dias de certa forma nós vamos decidir o que vai acontecer com o país nos próximos 30, 40 anos. Então, gravem esse gráfico fundamental para o debate em discussão. Segundo ponto é um dado inquestionável. A despesa do INSS era de 2,5% do PIB em 1988, ano importante da nossa história, na época nova Constituição, e ela vai ser de 8,5% do PIB este ano. É verdade, a recessão pelo encolhimento do denominador tem exercido um papel nisso, mas quando a gente plota isso num gráfico, nós vamos ver um crescimento praticamente contínuo. É algo que só um ou outro ano, excepcionalmente, que caiu um pouquinho em relação ao ano anterior, apenas para retomar a sua trajetória de crescimento. Então, este é o segundo dado. O terceiro dado é um também absolutamente inquestionável, é um fato da realidade. A idade em que os homens se aposentam por tempo de contribuição em média no Brasil é de 55 anos, as mulheres de 53 anos. E o quarto, não preciso apresentar o gráfico, todos vocês nesses dois ou três meses de debate extenso, sem falar da possibilidade que eu tenha visto antes, certamente se defrontaram com esse tipo de gráficos, aquelas pirâmides etárias que todos nós vimos nas aulas de geografia humana, no ensino médio, mostrando um país com um monte de jovens e poucos idosos numa partezinha bem magrinha da parte superior da pirâmide, lá pelos anos 40 e 50 no Brasil, anos 60, e assim aos pouquinhos essa pirâmide vai se estreitando e vai assumindo a forma de um prédio que começa a engordar, não é? E o prédio, essa parte gordinha vai subindo e até que lá pelo ano de 2050, 2060, pelas projeções, nós vamos ter quase que uma pirâmide invertida com uma base mais fraca e as faixas superiores maiores. Notem, falei em todos os casos dados que me parecem irrefutáveis da realidade. Diante disto, discutir se a previdência é deficitária ou superavitária, senhores, entendam a dimensão. Isto é absolutamente ridículo. fala muito mal do país que o debate tenha sido paralisado durante anos e anos a fio por conta desta interpretação absolutamente esdrúxula, que é praticamente como a negação da lei da gravidade. Tal é o seu absurdo. Vamos, então, diante da apresentação feita pela proposta do governo em dezembro, que deverá caminhar para a votação nos próximos meses, com uma data importante agora, aparentemente, no dia 18, com a apresentação do relator por parte do relator, para discussão posterior e votação na Comissão de Reforma Previdencial da Câmara. Vamos tratar das críticas que têm sido endereçadas à proposta. Em primeiro lugar, a questão de igualdade de gênero apresentada pelos críticos como algo que necessariamente terá que mudar sob pena da reforma ser rejeitada pelo Congresso. Eu sou consciente do caráter controverso, natural, estamos em torno de 50% da população de mulheres, mas eu quero tratar disso tentando fazer isso da forma mais objetiva possível. Em primeiro lugar, vamos entender a dimensão temporal da questão. Quando a gente põe a evolução do ser humano na linha do tempo, desde que nós começamos muitíssimos anos atrás, a previdência é um fenômeno moderno, ela se origina com Bismarck no final do século XIX na Alemanha, em outros países que seguem o seu exemplo, mas o século XIX está no final de uma evolução do ser humano que se inicia há milhares e milhares e milhares de anos atrás. Quando a previdência surge, ela surge como um fenômeno social eminentemente masculino, porque quem é que se aposentava e chegava vivo aos 60 anos depois de trabalhar durante décadas? Era homem, porque no século XIX a enorme maioria das mulheres não trabalhava. o crescimento da participação feminina no mercado de trabalho no século XX, em particular no pós-guerra, talvez tenha sido a transformação social mais importante pela qual o mundo passou no século XX, ainda bem. Em decorrência disso, o crescimento da participação feminina no mercado de trabalho, três décadas depois vai gerar um crescimento similar da participação feminina no fluxo de aposentadorias. Há razões que justificam que sejam feitas concessões a grupos específicos, permitindo a eles uma aposentadoria precoce em relação ao resto das categorias. Eu diria que são basicamente dois reconhecidos unanimemente na literatura técnica sobre o assunto. Em primeiro lugar, algum tipo de compensação meritória, caso típico, mineiros de carbão. Nada mais natural do que essas pessoas terem uma compensação, entre outras coisas, não só pelo fato de que um dos trabalhos mais insalubres que se possa imaginar, como também porque as características do trabalho fazem comprovavelmente que este grupo específico tenha uma menor expectativa de vida. Portanto, nada mais natural do que ter alguma compensação. E, em segundo lugar, o caráter relativamente pequeno do número de beneficiários. Então, se o Brasil, e nada mais justo do que isso, queira homenagear os seus pracinhas que foram lutar heroicamente defendendo o Brasil, lutando contra o nazismo e o fascismo na Segunda Guerra Mundial, mediante a concessão de algum tipo de aposentadoria favorecida, nada mais natural, nada mais meritório e é absolutamente irrelevante em termos fiscais. Estamos falando de um número muito pequeno de pessoas que uma gota no oceano. Mas, quando se decide dar condições de acesso à aposentadoria precoce a um grupo que representa em torno de metade da população, evidentemente, estamos falando de um impacto fiscal bem mais significativo. E notem, e confesso a minha irritação, quando se tenta reduzir este debate a uma questão contábil. Eu digo sempre o seguinte, quem afirma que estamos na presença de um equívoco contábil na contabilização de receitas e despesas, simplesmente não entendeu absolutamente nada. Nós estamos diante de uma questão física. Eu sempre digo o seguinte, aprendi duramente, sendo um tecnocrata na origem, no debate, apanhando, muitas vezes, justamente apanhando, tentando diminuir a arrogância própria dos economistas, que a Previdência não pode nunca ser encarada como um problema meramente matemático. Mas eu tenho dito nos espaços políticos, quando tem sido chamado, que a Previdência é também uma questão matemática. E isto não pode ser ignorado. Número de mulheres aposentadas por tempo de contribuição em 1994, quando surgiu a estabilização. 300 mil pessoas. Número de mulheres hoje aposentadas por tempo de contribuição. 1 milhão e 800 mil pessoas. Isto se multiplicou por um fator 6. A população brasileira não se multiplicou por um fator 6 nesse período. Isto está se tornando uma realidade cada vez mais onerosa. Então, diante disso, em primeiro lugar, diante desta crítica, trata-se de uma tendência mundial. muitos países, em função dessas questões que eu estou mencionando, começaram com regimes que tinham regras diferenciadas para mulheres e, aos poucos, foram reduzindo ou extinguindo este diferencial. Então, primeiro ponto, tendência mundial. Segundo ponto, tendência demográficas. As mulheres vivem mais, ninguém, obviamente, está colocando em questão que as mulheres se aposentem mais tarde, mas o fato das mulheres viverem mais quando elas se aposentam cinco anos mais cedo gera um ônus fiscal que está se tornando crescentemente oneroso para as contas públicas. Em terceiro lugar, fundamental, não estamos falando de uma mudança que ocorrerá imediatamente e sim de uma mudança que ocorrerá gradualmente ao longo de 20 anos, ou seja, temos tempo suficiente para que haja uma adaptação natural e gradual das expectativas. Segundo a crítica, o famoso assunto de que a pessoa teria que ter 49 anos de trabalho para usufruir a aposentadoria plena. Vamos recapitular. A regra que está sendo proposta é de 51% de base mais 1% por ano de contribuição. É uma regra concebida para uma situação hipotética de uma pessoa que começa a trabalhar aos 16 anos e trabalha o tempo todo com carteira de trabalho no serviço público, se aposenta aos 65 anos. na verdade, esta ideia de que a pessoa vai ter que trabalhar 49 anos para se aposentar, é uma ideia que fica bonitinha nessas coisas brincadeirinhas bobas de WhatsApp que todo mundo recebe, mas é uma absoluta bobagem. Ninguém será exigido, a ninguém será exigido 49 anos de trabalho para se aposentar. A regra é de uma claridade óbvia. Quem aos 65 anos tiver 25 anos de contribuição terá direito de se aposentar. Se ela tiver apenas 25 anos de contribuição, irá se aposentar com 51 mais 25 igual a 76% da média contributiva. Que, como foi dito aqui claramente nas exposições anteriores, indica uma taxa de reposição relativamente elevada em termos mundiais. E aqueles que tiverem mais anos de contribuição terão uma aposentadoria maior. Eu pergunto aos senhores, onde está a injustiça de fazer com que uma pessoa que tenha trabalhado 35 anos de contribuição tenha uma aposentadoria maior do que aquela que tiver trabalhado 25 anos de contribuição? não há injustiça alguma. É uma regra absolutamente natural. É uma regra que tem se prestado a chacota, acho que não há praticamente programa humorístico no país que não tenha feito alguma brincadeira tolinha sobre a ideia de que todo mundo vai ter que trabalhar 49 anos para se aposentar. É uma noção que não resiste à menor análise. Eu digo a vocês o seguinte, hoje existe a lei do fator previdenciário. O fator previdenciário é uma matriz onde a gente tem nas colunas a idade da pessoa e nas linhas o tempo de contribuição. E para cada célula dessa matriz nós temos um número que é o fator previdenciário. Então, para idades precoces e baixa idade de aposentadoria o fator é pequeno e a medida em que a pessoa se desloca para a direita e para baixo não é na diagonal fica mais um ano no mercado de trabalho e lá vai aumentar o seu fator previdenciário e consequentemente a sua aposentadoria. Sabem qual é o fator de capitalização do fator previdenciário? Ou seja, quanto a pessoa ganha a mais tendo mais um ano de contribuição e esperando mais um ano de idade para se aposentar? 6% ou 7% dependendo do momento. Ora, e as estatísticas indicam que as pessoas preferem continuar a se aposentar cedo porque elas querem muito se aposentar naquele momento quando adquirem as condições e não esperar mais tempo. Então, se as pessoas e está comprovado estatisticamente não esperam para se aposentar mais um ano quando poderiam ganhar 6% ou 7% a mais, evidentemente ninguém vai esperar mais um ano para ganhar mais um por cento a mais. Então, a regra será muito simples. Todo mundo vai se aposentar aos 65 anos. Como é hoje para quem se aposenta por idade? Vamos entender o seguinte, a grande maioria das pessoas no Brasil se aposentam por idade. Esta reforma da qual está se falando afeta principalmente quem se aposenta por tempo de contribuição. Então, para a grande maioria das pessoas esta regra não trará grandes modificações a não ser a não ser no requisito de idade mínima de tempo mínimo de contribuição. Mas aí aparece outra crítica de que este tempo de 25 anos seria excessivo. Mas entendam bem o seguinte, nós estamos falando da possibilidade de que quem começa a trabalhar cedo tenha no limite aos 16 anos 49 anos de contribuição. O natural é começar em torno dos 20 anos. Ora, que durante 45 anos de possibilidade de trabalho lhe seja exigido 25 anos de contribuição, onde é que está a injustiça social disto? estamos falando de metade aproximadamente da vida potencial contributiva. O argumento que tem sido utilizado é que muitas pessoas se aposentam com apenas 15 anos de contribuição. E a resposta é, médico tem que confiar na ciência da medicina, biólogo tem que confiar na ciência da biologia, economista tem que acreditar em incentivos. Por que contribuir mais do que 15 anos no mercado informal? Se com 15 anos de contribuição a aposentadoria é garantida? Eu garanto aos senhores, obviamente, com o devido esforço de comunicação institucional do governo, que quando o limite passar mínimo de 15 para 25 anos, com a devida consciência associada às informações que o governo terá que prestar, a enorme maioria das pessoas irá deslocar o seu período modal de 15 para 45 anos. Por último, sobre a questão rural, último minuto, enquanto que no caso da diferencial de gênero, eu realmente considero que não há razão alguma para mudar aquilo que está na proposta oficial, entendo que há uma série de resistências naturais à redução dos requisitos associados à aposentadoria rural. Sobre isto, há um debate que terá que ser trabalhado na sociedade brasileira, e aqui simplesmente trago um número para esse debate, que é acerca do custo desse tipo de benefícios. Pode-se argumentar de que a idade para a aposentadoria rural não deveria ser de 65 anos? Pode haver alguns elementos. Ao mesmo tempo, a aposentadoria rural, em 1997, era de 0,67% do PIB, conjunto dos benefícios rurais, desculpe, não apenas a aposentadoria. Em 2016, foi 1,71% do PIB. E, ao contrário do que acontece nas aposentadorias urbanas, a contribuição para a obtenção do benefício rural é apenas uma pequeníssima parcela, entre 10% e 20% do que vai ser recebido como valor presente ao longo do período de recebimento das aposentadorias ou das pensões. Portanto, a sociedade brasileira tem que discutir, debater, qual é a extensão que ela está disposta a dar para este tipo de benefício. Há uma argumentação social razoável em função, em defesa de uma redução do limite de idade para este grupo de 65 para números inferiores? Há, mas há também um ônus fiscal que é preciso que fique claro. Escolhas são escolhas e a palavra-chave com a qual a sociedade brasileira deverá se defrontar nos próximos anos no contexto da vigência do gasto. Por quê? Porque nós estamos passando para uma situação que eu chamo de canibalismo do gasto social. Durante anos e anos nós podemos expandir tudo, receitas, despesas, etc., etc., e todo tipo de gastos. Agora, com a contenção de receitas que tem havido e com a figura da vigência do teto de gastos, nós estamos passando por uma fase onde determinados gastos sociais canibalizam outros gastos sociais. E, em função do crescimento das despesas previdenciárias, nós estamos reduzindo em termos reais despesas com educação, despesas com Bolsa Família, etc., etc., A pergunta que cai a fazer é se é esse o tipo de sociedade que nós queremos enquanto as pessoas continuam a se aposentar muito cedo. Obrigado a todos. Obrigada, Fábio. O debate promete. Bom, vamos agora para o nosso painel de número 3, Previdência, um comparativo do modelo brasileiro em relação a mercados maduros, com Andréa Levy, que eu convido ao palco, assessor especial da Mão Geral, Egon, e estudioso dos impactos da longevidade na Previdência. O microfone é seu. Andréa. Muito obrigado, muito obrigado aqui, por estar aqui, apresentando um pouco das ideias que a gente possa ter na Mão Geral. agradeço ao Globo para o convite e tentarei falar um pouco sobre isso. Muitas das ideias que eu vou apresentar já foram apresentadas. Eu vou, pode ser, dar um punho um pouco diferente só para explicar um pouco mais sobre o assunto. Ok, a primeira coisa, eu acho que o Jean-Baptiste já falou, é o envelhecimento populacional do Brasil. Em 1980, nós temos uma pirâmide de etária, enfim, dividindo a população brasileira por idade, que claramente é um triângulo. E a gente considera que o país é jovem, a maior parte dela se encontra nas baixas idades. nós podemos ver isso, desculpa, está aqui, nós podemos ver isso claramente não está, desculpa. O senhor quer a luzinha? É, a luzinha. Obrigado. Nós podemos ver isso claramente nessas baixas idades. À medida que passa o tempo, nós estamos vendo acontecendo o fenômeno do envelhecimento da população. Um fenômeno ótimo, porque representa os avanços da medicina e a gente vê em 2050 uma projeção feita pela IBGE em que claramente nós temos uma população de idosos maiores do que a população dos jovens. Mais ou menos será a mesma população brasileira, ela está estagnada em termos de quantidade, mas já com idosos muito maiores do que jovens. Ela se assemelha bastante à população alemã que a gente pode ver atualmente acontecendo. portanto, isso é a nossa imagem do futuro. Isso daqui vai ser o nosso amanhã. É esperado que 52 milhões de brasileiros tenham idade acima de 65 anos. Esse número tem triplicado desde 2015. Portanto, 17 milhões que nós temos atualmente em 2015 passarão a ser 52 milhões. chegando em 250 a representar um quarto da população. Portanto, se nós não temos alguma coisa a fazer sobre a previdência, nós teremos que suportar um quarto dessa população. Tornando o perfil demográfico do Brasil semelhante dos países envolvidos. Vai ser um país velho. Ok. A primeira coisa que eu gostaria de discutir, eu vou discutir só três pontos rápidos. A primeira coisa que eu gostaria de discutir é a diferença que existe entre a idade ao nascer e a idade a 65 anos. Muita gente fala de idade ao nascer de 70 anos ou alguma coisa similar. Por exemplo, no caso do homem. Reparamos que essa idade ao nascer é totalmente diferente da idade a 65 anos. Nós, quando estamos falando de alguém que vai se aposentar a 65 anos, ele não vai receber quatro anos de aposentadorias, ele vai receber 13 anos de aposentadorias. Isso daqui é totalmente diferente. Representa ter que ter quatro vezes mais a possibilidade de ter recursos para poder sobreviver. Essa diferença é muito pouco sensível no Brasil em termos geral. Em termos geral, nós temos essa média, mas os diferentes países, os diferentes estados brasileiros são todos em torno dessa média. Porque a grande diferença que existe aqui, ela existe, como disse o Jean-Biart, Jean-Biart, no início da vida da pessoa, a mortalidade ao nascer. Portanto, nós estamos falando de alguma coisa que a 65 anos, uma pessoa, um homem, vai ter 78 anos provavelmente de expectativa de vida e, portanto, 13 anos de aposentadoria. Mas ele não vai ter realmente 13 anos de aposentadoria, porque durante esses 13 anos que nós estamos prevendo que ele vai ter, a medicina vai continuar a ter avanços. E se nós olhamos os 15 últimos anos que aconteceram nos 15 últimos anos, nós podemos verificar que a probabilidade de vida do brasileiro, a expectativa de vida aumentou da ordem de dois anos. Portanto, ele realmente, provavelmente, vai acontecer de ele viver até os 80 anos e não até os 78 anos. Portanto, totalmente, a discussão em torno de uma aposentadoria que vai durar só até 69 anos é uma discussão totalmente errada. Ela vai acontecer para uma pessoa de 65 que vai viver ainda até 80, vai ter, portanto, 15 anos de aposentadoria. Para isso, terá trabalhado 25 anos. Não parece ser uma coisa absurda. De novo, um outro gráfico que o Guigamiate conhece bem e o doutor o ministro já fez referência é esse gráfico aqui. Nesse gráfico aqui, nós temos uma outra forma de gráfico, mas é sempre a mesma ideia. De um lado, a quantidade de pessoas com mais de 60 anos ou 60 anos ou mais. Do outro lado, o consumo do PIB que acontece devido à previdência. nós podemos ver que os países jovens que se encontram nesse quadrado têm, em geral, um gasto do PIB para a previdência razoavelmente baixo, da hora de 4, 5, 8%. Nós vemos também que os países chamados velhos, como a Alemanha, como a Itália, por exemplo, que é um país típico, que tem uma boa tradição de previdência, se encontra nesse quadrado aqui. Nós temos alguns países que são velhos, como o Japão, mas que não têm uma grande previdência. Ele só gasta 8% do seu PIB em previdência. Agora, nós temos o Brasil sozinho nesse quadrado, sozinho, e um país jovem com gasto elevado. Isso é interessante. se a gente comparar com a Alemanha, o Brasil e a Alemanha mais ou menos gastam a mesma coisa, 12% do PIB. Só que o Brasil tem hoje 8% da sua população com mais de 60 anos, e, por oposição, a Alemanha tem 28% da sua população com mais de 60 anos. mas nós sabemos que o Brasil daqui a pouco será uma Alemanha, terá as mesmas características demográficas de uma Alemanha. E se continuar as mesmas regras existentes atualmente, o que acontecerá é que esse Brasil terá um gasto previdenciário da ordem de mais de 20%, o que é totalmente insuportável. De onde vão vir esses 10, 12% do nosso bolso, dos jovens, a gente não sabe, mas já alguém vai ter que pagar. É isso que é a discussão que nós estamos tendo. Será que dá para mudar um pouco essa trajetória em vez de estar indo na direção de 20% andando conforme os países mais envolvidos nessa direção? Essa é um pouco a discussão. portanto, atualmente, algo como 8% da população brasileira consome aproximadamente 12% do PIB com benefício previdenciário. Esse é aproximadamente o mesmo nível de gasto previdenciário da Alemanha, cuja população idosa apresenta 28% da população total. Mantido as regras atuais com poucos anos, o Brasil passará a gastar a faixa de 20% do PIB só com a INSS, podendo chegar a 25% considerando os regimes próprios. Ok. Então, o que é que nós vimos até hoje? Até agora, pelo menos. A primeira ideia. A expectativa de vida na idade atingida de 65 anos é diferente da expectativa de vida ao nascer. Ela, na realidade, será de 80 anos. Segundo, o Brasil é um país ainda jovem com gasto previdenciário de um país velho. Essas são as duas primeiras ideias que eu gostaria de deixar claro. Eu gostaria de tomar um outro exemplo. Um exemplo que, quando eu estava na universidade, porque eu tenho cabelo branco, quando eu estava nas universidades, portanto, nos anos 60, 70, a gente mal tinha ouvido falar da Coreia. Era um país muito pequeno, não tinha muita importância no cenário mundial, não existia a Samsung, não existiam essas coisas todas. E, naquele momento, vocês podem ver aqui, desculpa, aqui a Coreia em azul, em termos de produtividade, aqui são os anos e aqui a produtividade das pessoas, em termos de azul, você vê a Coreia, em cinza, você vê o Brasil e você vê que a Coreia que era mais ou menos, um pouco menos do que metade do PIB brasileiro hoje, o PIB brasileiro só é 28% maior do que ela e tinha a mesma produtividade que o Brasil. E foi dado, naquele momento, algumas decisões, provavelmente, para permitir com que teve esse aumento brutal de produtividade. E qual é o efeito que isso teve? se a gente olhar a renda per capita do brasileiro, como falei, do coreano naquela época, mais ou menos 2 mil dólares são equivalentes. Hoje, o coreano tem 27 mil dólares de renda per capita e nós temos 8 mil dólares. Interessante. Eu acho que é um número importante, porque as pessoas são mais ricas, conseguem ter uma qualidade de vida melhor, provavelmente, já que são mais ricas, conseguem fazer reservas para suas aposentadorias, conseguem pensar em ter jovens que conseguem pensar no futuro, conseguem ter gente na universidade, porque pode pagar. Uma das coisas que olhei e achei interessante é que enquanto o Brasil paga 12% do seu PIB para gasto de previdenciários, a Coreia paga 2%. Eu me pergunto o que aconteceria com esses 10% de PIB se durante 30 anos o Brasil tivesse investido em cima de jovens, em cima de educação, em cima de infraestrutura, em cima de aumento de produtividade, em vez de investir em cima de previdência. será que a gente teria conseguido isso? Será que seria interessante? Será que uma aposta interessante que foi feita? Não estou propondo esse modelo como sendo o melhor do mundo, só estou dizendo que é um modelo a ser entendido e verificado. Por que do 27 mil? atualmente o gasto previdencial do Brasil é de 12% do PIB, enquanto o da Coreia é de 2% do PIB. Preocupado com o futuro dos seus jovens, a escolha da Coreia foi a de promover o incremento contínuo de bem-estar através de um aumento de riqueza e da qualidade de vida dos seus cidadãos. o PIB capta coreano passou da faixa de 2 mil dólares para 27 mil em pouco mais de 30 anos. Estamos falando de uma geração, pouco mais de 30 anos, quando o Brasil do seu lado foi de 1.400 dólares para 8.500. A produtividade coreana cresceu na ordem de 2,5 vezes nesse período. A diferença de 10% do PIB poderia ser investida em educação e infraestrutura, assim como fez a Coreia há 200 anos, 80 ou 90. Finalmente, essa situação de, vamos dizer, de uma previdência generosa, que naturalmente leva a ter encargos muitos altos sobre a folha de trabalho, gera uma outra anormalidade. Em todos os países, as previdências são baseadas em três grandes pilares. O pilar governamental, que é necessário para dar uma garantia para todo mundo, uma garantia mínima. um pilar corporativo é finalmente um pilar pessoal. O governo dá a garantia, o corporativo, enquanto a pessoa está trabalhando dentro de uma empresa, a empresa ajuda o seu funcionário, o funcionário participa e a empresa participa, e finalmente aqueles que querem ter, preferem uma aposentadoria mais tranquila a gastar imediatamente o recurso, podem ir para uma previdência pessoal. No Brasil, em todos os países, a parte corporativa corresponde a 60% mais ou menos das previdências. governamental dá 20% e o pessoal dá uns 20%. No Brasil, nós temos uma completa inversão desse fato. Nós temos um coletivo extremamente imprensado, quer seja pela generosidade do sistema governamental, que diminui a necessidade do corporativo, quer seja pelos custos que esse sistema governamental aumenta a folha de pagamento das empresas. O Brasil, as soluções corporativas oferecidas pelo empregador ainda não são suficientemente desenvolvidas. Nós temos que dar espaço aqui para cair na normalidade, numa normalidade. Naturalmente, as pessoas que querem continuar a fazer o seu individual terão a condição de continuar a fazê-lo, mas o coletivo tem que ter um crescimento e esse crescimento só virá se nós temos uma aposentadoria que seja mais equitativa e mais equilibrada a longo prazo. Obrigado. 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 Obrigada, André. Convido agora, então, para o nosso quarto painel, quarto e último, antes do debate, o novo modelo que vai tratar dos principais pontos da reforma da Previdência, os prejuízos que o Brasil pode ter sem a reforma, as propostas para o trabalhador da iniciativa privada, setor público e políticos. Convido o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. senhoras e senhores, bem, muito obrigado. Aqui a presença de todos. Reforma da Previdência no país, ela é essencial, é fundamental a existência de uma reforma da Previdência no país e, basicamente, por quê. Isso foi já comentado bastante durante as apresentações anteriores, mas é bom enfatizar dois aspectos. O primeiro aspecto é o ponto de partida, quer dizer, a gente já tem uma despesa da Previdência que é elevada, quer dizer, o Brasil já gasta bastante com Previdência com proporção do PIB. O que isso significa? Isso significa que alguém tem que pagar isso, então, tributos que a sociedade tem que pagar para sustentar a Previdência ou, então, acabar com uma Previdência tem uma participação alta, ter que sacrificar gastos em outras áreas para manter a despesa previdenciária. Já tem um ponto de partida alto quando a gente pega as relações da despesa da Previdência com proporção do PIB, compara isso com outros países, isso foi mostrado aqui nas apresentações, então, já tem um problema de ponto de partida. Além disso, existe o déficit, somente no RGPS, o Regime Geral de Previdência Social, o total que o RGPS arrecadou ficou, no ano passado, 150 bilhões de reais aquém do total que o RGPS gastou. Quer dizer, a gente tem uma despesa elevada, tem um déficit elevado, e não é só uma questão de ponto inicial, é uma questão também de como isso evolui ao longo do tempo. E, para entender como evolui ao longo do tempo, a gente tem que ter em mente a perspectiva demográfica do país. O que aconteceu? Quer dizer, se a gente, o país envelhece num ritmo muito acentuado, a gente, hoje, ainda é um país relativamente jovem, mas com o passar do tempo, o envelhecimento do Brasil vai crescer de modo muito expressivo. E, basicamente, por quê? Dois fatores. O primeiro fator, as pessoas, elas vivem cada vez mais, então, a expectativa de vida, mais relevante até para a questão previdenciária, a expectativa de sobrevida, que é a expectativa de anos de vida que as pessoas têm após passar determinada idade, isso vem crescendo, e, então, isso indica que o contingente de idosos na população cresce com o passar do tempo, e não só isso, mas também, quando a gente olha a dinâmica demográfica como um todo, há no Brasil uma queda muito acentuada da taxa de fecundidade. Quer dizer, se a gente for ver até os anos 60, havia seis filhos, um pouco mais do que isso para cada mulher, depois dos anos 60, com o advento de métodos contraceptivos, isso foi se reduzindo, e chega na metade da década passada, a taxa de fecundidade começa a ficar aquém da taxa de reposição. O que eu quero dizer com isso? Que a taxa de fecundidade começa a ficar aquém da taxa de reposição. É que o número de filhos que as pessoas têm, ele fica insuficiente para repor o casal. Quer dizer, em termos demográficos, a taxa de reposição, que era aquela taxa que faria com que a população ficasse estável, ela seria de 2,1 filhos por mulher. Claro que ninguém tem 2,1 filhos, mas quando você tira a média, pode dar esse valor. 2,1 por quê? 2 para repor, pai e mãe, e o ponto 1,0,1 por questões relativas à mortalidade infantil que existe, mesmo em nações mais ricas. Bem, como cai a taxa de fecundidade na metade da década passada, significa que quando a gente for chegar na década seguinte, essas pessoas que nasceram, quando a taxa de fecundidade caiu, aquém da taxa de reposição, elas já vão começar na década que vem a entrar em idade ativa. E isso vai fazer com que o envelhecimento populacional brasileiro cresça num ritmo de fato muito acentuado, muito acelerado, porque não só as pessoas vivem mais, como também a quantidade de jovens vai caindo, e essa taxa de fecundidade caiu bastante, e o IBGE projeta que ela venha convergir lá no futuro para 1,5 filho por mulher. Então, isso indica um processo de envelhecimento populacional extremamente acelerado, o que vai fazer com que a gente converja para um padrão demográfico europeu. E quando eu digo a convergência do Brasil para um padrão demográfico europeu, eu não estou me referenciando à convergência do Brasil para um padrão demográfico da Europa, que é hoje. O que eu estou falando é que no futuro o Brasil vai ficar demograficamente muito parecido com a Europa. Então, a gente tem uma questão de ponto de partida, em que a despesa é elevada, e tem uma questão de dinâmica, por conta do envelhecimento populacional, a dinâmica demográfica muda, a pirâmide demográfica muda, a estrutura, e a gente fica com uma proporção cada vez maior de idosos em relação às pessoas em idade ativa. Então, isso faz com que haja necessidade de uma reforma da Previdência. E o principal intuito, então, da reforma da Previdência é justamente manter a própria Previdência, porque a gente observa, olhando para situações de outros países que passaram por necessidade de ajustes na Previdência, ou mesmo no Brasil, quando a gente observa a situação de alguns estados, que é normal que a gente venha a se defrontar com dificuldades de financiamento lá na frente, por conta do envelhecimento populacional e o que isso vai causar sobre a Previdência. Então, em função disso, são necessários fazer ajustes. E aí, a reforma da Previdência, tal como foi proposta pelo governo, ela se propõe justamente a procurar fazer uma reforma de modo mais amplo para poder dar uma sustentabilidade de longo prazo maior ao regime previdenciário. E aí, em função disso, algumas alterações são propostas. Primeira coisa importante quando a gente fala de reforma da Previdência, o primeiro grande aspecto é o respeito ao direito adquirido. O que isso quer dizer? Todo mundo que já está aposentado ou aquelas pessoas que, ainda que não estejam aposentadas, que já completaram as condições de acesso ao benefício, para essas pessoas nada se altera. E essa é a noção de direito adquirido que se trabalha aqui no Brasil. Para os demais grupos, quem não está por receber o benefício ou aqueles que não completaram as condições de acesso ao benefício, aí ou se aplicam regras de transição, ou seja, ou fica com uma regra que não é nem exatamente a regra atual, nem exatamente a nova regra permanente, ou então esse outro grupo já se aplica direto a nova regra permanente. Seria possível fazer uma reforma, pelo menos no nível conceitual, em que as novas regras viessem a se aplicar somente àquelas pessoas que ainda venham a ingressar no mercado de trabalho lá na frente? Sim, conceitualmente é possível fazer isso. só que qual é a limitação quando se propõe uma reforma nessa perspectiva, em que as novas regras passam a se aplicar somente àquelas pessoas que ainda venham a ingressar no mercado de trabalho? É que o impacto inicial de uma reforma desse estilo, quando a gente diz respeito às regras de acesso, às regras de qualificação para a obtenção do benefício, eles só começariam a ser sentidos daqui a 30 anos, 35 anos, os impactos iniciais de uma reforma nessa característica, no que diz respeito às regras de acesso ao benefício. Por quê? A gente está considerando uma pessoa que está ingressando hoje no mercado de trabalho, poderia se aposentar daqui a 30 anos, ser mulher, 35 anos, ser homem, então, essas novas regras deixariam de valer para esse grupo, passariam a valer para os novos, deixariam de valer para eles, então, em função disso, os impactos iniciais da reforma seriam sentidos somente daqui a 30, 35 anos, então, somente na virada dos anos 40 para os anos 50, início lá dos anos 50, é que a gente começaria a sentir o impacto dessa reforma no que diz respeito às condições de acesso. Outras questões relativas a pensões poderiam até ser um pouco antecipadas. Então, de fato, surge, então, no desenho de uma reforma previdenciária, a necessidade de você estabelecer regras de transição dada a urgência da reforma. aí vem a discussão a respeito de como se estabelecer a regra de transição. Quer dizer, na proposta original encaminhada, qual foi a lógica estabelecida para a regra de transição? Que, se pudesse fechar a transição num prazo de 20 anos, a gente sairia daqui a 20 anos, ou seja, no final da década de 30, as pessoas, quando viessem a se aposentar, estariam se aposentando de acordo com as novas regras. Então, quando se faz esse corte de idade, então, 50 anos para homem, 45 anos para mulher, colocando, então, um limite etário de 65 anos, o que a gente está dizendo é que levam 20 anos para as pessoas saírem da regra atual para a regra nova. Então, é uma transição de 20 anos que está por trás disso. Então, o desenho da regra de transição é um aspecto fundamental numa reforma da Previdência, porque ela não pode ser nem tão rápida nem tão demorada. E o que a reforma se propôs? Um primeiro grande aspecto e um aspecto essencial da reforma foi o estabelecimento de uma idade mínima de aposentadoria. Se estabeleceu uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos, seja para homens, seja para mulheres. Esses 65 anos, se a gente for ver, já é uma idade mínima que existe e é exigida nas aposentadorias por tempo, desculpa, nas aposentadorias por idade urbanas, masculinas, no Brasil. Brasil. Então, um homem urbano, hoje, quando se aposenta por idade, ele tem que ter os 65 anos de idade para se aposentar, já é um limite exigido aqui no Brasil para isso. E quando a gente olha também para a experiência internacional, a gente verifica que esse número de 65 anos é um número para o qual se converte. Claro que nós, na proposta, não estamos fazendo com que esses 65 anos, que eles venham a ocorrer da noite para o dia. Existe uma transição que se propõe entre o que existe hoje para o que existe lá na frente. A existência de uma idade mínima de aposentadoria é uma prática internacional extremamente recorrente. Se a gente for ver o contrário, a existência de aposentadorias exclusivamente por tempo de contribuição, aí que isso é uma exceção. Claro que o Brasil não é o único país do mundo que adota uma aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição. Existem outros países, além do Brasil, que também adotam uma aposentadoria só por tempo de contribuição, mas não é o comum. Um exemplo que eu cito bastante, quando a gente considera o continente americano como um todo, somente dois países nas Américas que adotam uma aposentadoria somente por tempo de contribuição. O Brasil, de um lado, que permite uma aposentadoria por tempo de contribuição aos 35 anos para homens e 30 anos para as mulheres, e o Equador. Assim mesmo, o Equador, quando na sua aposentadoria por tempo de contribuição, tem uma exigência de 40 anos de tempo de contribuição, seja para homens, seja para as mulheres. Então, a existência de aposentadorias por tempo de contribuição, que são os casos não comuns de serem observados na experiência das aposentadorias mundo afora. O usual é ter um limite de idade. E o limite de idade já se aplica no Brasil para várias pessoas, que são justamente, quando a gente for ver até o valor do benefício, comparo o valor do benefício de uma aposentadoria por idade, comparo o valor do benefício de uma aposentadoria por tempo de contribuição, a gente observa que o valor do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição é, de fato, mais alto que o valor da aposentadoria por idade. Então, a aposentadoria por idade está justamente voltada para as pessoas mais pobres. Quem se aposenta por tempo de contribuição, claro, não estou argumentando aqui que são pessoas que estão em uma condição de vida muito boa, mas, enfim, são pessoas que tiveram uma inserção mais regular no mercado de trabalho. Então, essa alteração é relevante. A alteração é também no que diz respeito às pensões por morte, as pensões, que é o benefício gerado por uma viúva, um viúvo, também tem alterações que são relevantes que a gente está propondo aqui e que até recuperam coisas que já existiam no Brasil lá no passado. É importante colocar também, quando estou falando de idade mínima, era uma prática que existia no Brasil também no passado. Nos inícios dos anos 60, havia uma lei orgânica da Previdência Social que exigia uma idade mínima de 55 anos para homens e mulheres. Aí acabou e, desde lá, a gente não tem mais essa idade mínima. Pensões por morte também é uma questão que necessita de ajuste. Quando a gente olha para a América Latina também, uma característica que só o Brasil e a Colômbia têm, são os únicos dois países, um estudo do BID fez essas comparações, são os únicos dois países nos quais é possível, por meio de uma aposentadoria, por meio de uma pensão, repor o benefício integral da aposentadoria. é usual quando a gente comenta a respeito das pensões por morte que, dado o falecimento de alguém, a renda, a necessidade de despesa, de consumo daquela família se reduz, tem uma pessoa a menos, então, reduzem-se os gastos com alimentação, com limpeza, manutenção de casa, então, com isso, o valor da pensão não é exatamente igual ao valor da aposentadoria. somente Brasil e Colômbia têm essa reposição integral. O que a gente está propondo aqui é uma reposição de 60%, se houver somente um dependente, e vai crescendo 10 pontos percentuais por cada dependente adicional, até, no caso, ser possível uma acumulação de uma pensão, no caso, de quatro dependentes em conjunto. Então, veja, essa reforma não vai conseguir acabar com o déficit da Previdência, o déficit da Previdência permanece, o que essa reforma faz é permitir que a trajetória da despesa previdenciária com proporção do PIB fique razoavelmente estável com o passar do tempo nas próximas décadas, a gente sabe que não é possível fazer uma reforma para acabar com o déficit, mas, enfim, fazer com que, em vez de que o déficit fique com uma trajetória mais alta, mais explosiva, ele fique com uma trajetória mais controlada. e essa reforma também é muito mais uma proposta de Estado do que uma proposta de governo. Seria muito mais fácil para a administração atual simplesmente dizer, olha, vamos deixar para frente, não precisamos, não vamos encarar o problema e deixar para a próxima administração. Mas o que faz quando se toca a reforma previdenciária é trazer o custo político para o presente, existe um debate anormal quando se faz uma reforma da Previdência, qualquer ela que seja, que haja um debate muito intenso a respeito do assunto, mas que traz um benefício muito maior para as gestões futuras do que para a gestão atual. Então, um aspecto que deve ser enfatizado é que quem propõe uma reforma da Previdência está muito mais preocupado com o futuro do que com o presente, porque traz o benefício muito mais para as administrações futuras, enquanto a administração presente arca muito mais com o ônus político da reforma. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto